Muito boa noite, Guardiões. Vamos começar o trigésimo quarto, eu acho, episódio de Hell's Vengeance. Meu nome é Caio e eu serei o Jaime da sua campanha aqui. E vamos começar a apresentar outros jogadores. Começando aqui pela minha direita, pelo Musgo, jogando com o Gellius. Bom, eu sou Musgo, como Caio disse, eu jogo com o Gellius. O Gellius, ele... faz parte do grupo. É que eu sempre me apresento, né, cara? Seu primeiro a se apresentar é meio difícil. Não dá pra mudar a ordem, não? Fala com o Fael, o Fael cresceu de ordem. Depois nós temos o Grigori, chegado pelo Evil. Oi gente, boa noite. A gente atrasou um pouquinho hoje, mas de boa, é dar pra ir de boa. É o jogo com o Grigori, que é o cultista do grupo, que faz um pouquinho de cada coisa. Vamos lá. Passada teve... não, passada não, mas enfim, teve revelações bombásticas, estilo Avenida Brasil. Depois nós temos o Tomate, jogando com o Morkant. O Morkant é novo no grupo e ele só tá aqui pela violência. É o que importa. De resto, ele deixa que o grupo decida. Depois nós temos o Peppa, jogando com o Leon. E aí galera, que é o Peppa, jogando com o Leon, Sorcerer do grupo. E minha função aqui é jogar as pessoas num buraco. Depois nós temos o Fael, jogando com o Dalek. Esse é o Fael, jogando com o Dalek. O Dalek, ele é o Ralph Flintyfe, filhinho assassino. Ele gosta de espetar as pessoas e fazer crueldades. Mas, no fundo do mundo, ele é só caótico mesmo. E mal. Mas agora ele tá comportado por causa do contrato que ele tem com o grupo. E ele segue as horas em causa disso. E por fim, nós temos o Max, jogando com o Valerian Fawkes. E aí pessoal, eu sou o Max, eu sou o motivo do atraso. Eu tô jogando com o Valerian. E eu sou o clérigo de Asmudeus, que organiza a violência. Porque eu sou alófão. Bem, vamos lá então. Uma breve recapitulação que aconteceu no último episódio, sem muitas delongas. Mas, basicamente, vocês têm uma missão que foi originalmente dada a vocês por um antigo benfeitor de vocês. O arquibarão da Leros Fax. E a missão é reunir um seleto grupo de... desculpa. Reunir um seleto... seleto ingredientes para que vocês conseguissem fechar um portal para o Inferno, conhecido como o Inferno Gate. Os ingredientes são... Um Talismã Infernal, que vocês conseguiram recuperar já, que é esse talismãzinho aqui. Aqui vocês descobriram que ele parece ser uma espécie de talismã que liga... Na verdade, ele não... O que esse talismã faz? Ele faz o bind de um diabo em algum local. Prende um diabo naquela região. Não pode ir embora. Fora isso, um coração de anjo que vocês conseguiram encontrar, mataram um anjo e retiraram o coração dele. Um coração de Azata, que não conseguiram ainda. Um coração de Arconte, também, que não conseguiram ainda. E um coração de Agathe, que vocês compraram no mercado. Roubou. Fora aí. Oi? Compramos. Entre aspas. Compramos. Compramos uma prestação. Vamos dizer que o cheque ainda não caiu. E quatro chifres de unicórnio, que vocês não conseguiram nos reunir ainda. E, enquanto vocês saíam para viajar pelo mundo e tal, e começaram a encontrar os ingredientes, estavam indo em direção à Cidadela Ordial, que é a cidadela da Oriolocionites, da Orne of the Peak, né? Que é a Oriolocionites que tem aqui nessa região. Porém, quando seguiam a estrada até lá, vocês se depararam com uma carcaça de uma criatura recém-morta. Era um O'Bear. Vocês seguiram o caminho, uma pequena trilha de sangue que tinha saindo dessa carcaça de O'Bear, encontraram os Baby O'Bears, mataram eles todos. Ou não, não lembro. Matamos. E continuaram seguindo, continuaram seguindo, até que encontraram a causa da morte do O'Bear. Um grupo de barba azul, né? Os demônios barbados. Vocês enfrentaram eles, mataram eles. Um deles, se eu não me engano, inclusive, o Fawkes, mandou de volta pro inferno, usando a magia de... Banishment. Baniou ele pro inferno. E o que sobrou, na ponta da lança dele, tinha um perfil de papel. E usando os Ululus mágicos de vocês aí, não lembro quem foi exatamente que fez isso, conseguiram dar dispel nessa carta, ela tava protegida pra magia de carta ilusória, daram dispel nela e conseguiram... Eu acho que eles simplesmente entregaram pro clérigo que tinha o maior save de will e ponto. Eu... Eu dissipei ela também. Tinha duas coisas, que se vocês pegassem a carta e falassem o save de will, você ia rasgar a carta imediatamente. Basicamente, era o negócio. Mas quem pegassem a carta foi o clérigo, então ele passou o save de will. Aí a carta ainda tinha... Eu matei esse cara. Oi? Eu matei esse babazô aí no negócio, não foi? Não, o senhor matou um novo termino mais forte. Babazô é o demônio normal, que você se enfrenta, mas você era muito forte, então você pegou um termino mais forte. E deram dispel na carta, né? Ela tava com uma ilusão em cima dela. E descobriram que, aparentemente, tem alguém conhecido como Vispertool, que ele está tramando com o Daleros alguma coisa em relação ao portal. E, ao que tudo indica, vocês só parece que tem uma espécie de oferenda para esse Vispertool. Se vocês lembram da carta aí. E o jogo acabou exatamente nesse momento que vocês leram a carta, assim, ficou tudo preto, umas bolinhas ao fundo, igual a novela lá, que o Ivan disse. E estamos aqui. Feliz Brasil. Feliz Brasil. Ok. Eu preciso pensar. Eu guardo a carta e falo, vamos continuar para a Fortaleza dos Hellknights. E ninguém conversa sobre isso. É uma ordem. Acho que é a primeira vez que eu realmente digo, isso é uma ordem nessa aventura inteira, tá? Ok, mas... Eu não sei o que eu posso falar, na verdade. Alguém aqui não assistiu ao Clube da Luta. Beleza. Se alguém falar, o Dalek mata. Oxi. Isso não é o que falar. Pronto. É verdade. Bem, eu conto para o Melinda e falo, de volta para o caminho. Certo. Está meio tarde agora, vocês querem repousar para continuar no momento seguinte ou querem continuar andando durante a noite? Vocês ficaram o dia inteiro seguindo a trilha dos Barbazú, basicamente. Nós podemos descansar mais longe daqui. Eu vou tentar encontrar um local mais adequado para montarmos o acampamento. E a Melinda, né? Não sei se vocês lembram da Melinda. É uma... Vocês tinham destruído uma liga de Ladinos. Não sei se vocês lembram disso. Era uma liga de Ladinos, apenas Typhlings. E a Melinda era uma membra dessa guilda. E como vocês mataram os antigos mestres delas, ela acha que vocês são os mestres dela. Então, ela está seguindo vocês, basicamente. Ela é o feat de leadership que ninguém comprou. Exato. É o que eu chamo de party leadership. Vocês podem ter um NPC da party. Inclusive, eu fiz ela com um livro de cohort. Exatamente, mas foi nível 5. Está no nível 7, agora. Está no nível 6, né? Bem, e... Ela anda um pouco pela mato e tal. E ela encontra o que parece ser uma espécie de... Uma espécie de... Três árvores caídas, assim, perto de um montragem maior. Que parece um lugar fácil de você montar acampamento e protegido. Que bate dentro apenas de um lado e tal. E ela monta o acampamento, faz um pequeno fogo na frente e tal. E é um local... Convidativo até, digamos assim. A maioria de vocês não tem tanta experiência assim no mato. Talvez, talvez, tirando o Morcante e, talvez, o Gellius. O resto de vocês é... Eu tenho, se eu quiser. Eu digo experiência real, sabe? Os personagens têm. Não digo ponto de perícia. Eu digo viveu no mato. Talvez o Morcante e o Gellius, por serem soldados, devem ter ter acampado o mato alguma vez na vida deles, né? Aí se fizer mais da cidade. Vocês estão sentindo tanto quanto estranho exportarem aqui no mato. Mas parece que a Merinda sabe o que está fazendo. Estão todos vocês aí na cabana. Vocês querem conversar alguma coisa? Cabana. É, vocês têm cabanas com vocês, né? Vocês têm... Cabanas? Cabanas. Cabanas. Vocês têm barracas com vocês. Tendas. Cabanas, vocês quiseram a cabana. Vocês montam as tendas aí e tal. E repousam aí. Vocês querem fazer alguma coisa ou posso avançar? É, eu só faço o esquema de guarda mais puxado para organizar as pessoas. Só isso. Beleza. E amanhece, dia seguinte, um grau negativo. Temperatura máxima, menos nove. Temperatura mínima. Estão no inverno aí, está muito frio. E hoje é um festival em Corvosa, que nem assim importa. Mas, whatever. E vocês estão aqui. Vocês estão, na verdade... Olha, eu acho que tem marcas aí em cima. Vocês estão, na verdade, aqui. Vocês estão vendo um desenho de um babazoo aí? Pô, agora eu estou vendo. Vocês marcaram no mapa que vocês enfrentaram babazus aí. Basicamente. Emprestável aqui. O Emprestável é o guia de vocês. O Emprestável é o agente. E vocês vão ter que conseguir atravessar do outro lado aqui para continuar seguindo. Qual que era... Bem, se vocês quiserem, né? Vocês não podem necessariamente fazer isso. Qual é o caminho que vocês tinham que seguir originalmente para chegar na Estadela? Tem uma estrada aqui, que é o Flanco de Alda. Você tem que seguir essa estrada até chegar numa encruzilhada e aí seguir na direção noroeste para chegar na Estadela Ordeal. Só que essa peregrinação de vocês para chegar até esse local vocês atravessaram um rio numa região de ponte. Vocês vão voltar para essa região de ponte que vocês passaram ou vou tentar seguir em frente o rio? Qual que é a ideia de vocês? Para onde que é a Cidadela dos Hell Knights? Teoricamente, vocês têm que seguir essa estrada do Flanco de Alda e quando chegar numa encruzilhada virar noroeste. Então, melhor caminho para a gente voltar, então. Beleza. Então, vocês basicamente fazem todo aquele caminho que vocês fizeram no dia anterior, passando pelos corpos dos Houberts e tudo mais e chegam realmente na estrada. Deixa eu ver quantos que vocês andam. Ó, vocês estavam praticamente na floresta sem trilhas ali. Floresta sem trilhas. É metade da velocidade. Então, vocês andariam vocês estão de pônei teoricamente aí, né? Pônei é quanto que é o pônei? Eu estou de cachorro. Quanto que ele anda? 40 feet? Não é um pônei que o pônei. O nome do cachorro dele é pônei. Mas quanto que é a velocidade dele? Eu não sei. Estou perguntando. Vou perguntar. Ó, eu olhei aqui. 40 feet. É, então vocês andam 32 milhas. Então, já andaram 16 milhas já. Foi basicamente um um dia inteiro andando até aqui. E agora, eu pedi pro pessoal do chat me rolar um D100. Pode ser um alto ou baixo, tanto faz. Pra mim, verificar aqui se vai ter ou não em conto aleatório. Vocês definirão nos contos aleatórios da pessoal. Cadê o Antrax? pra foder tudo. Beleza. O... O Antrax, inclusive. Que rolou primeiro. Não, faz um pouquinho. Rolou um 41. Beleza. Como vocês estão mesmo, gente? Vocês têm cavalo, não lembro mais. Vocês estão aqui. Nós conseguimos cavalos. e um caforro, aparentemente. Então, a gente está seguindo a estrada, cada um no seu cavalo, menos o faió, que está no cachorro. Aí. Saúde. Saúde. Ele está louco. Tipo, e vocês caminham praticamente o dia inteiro. Certo? Na floresta. Vamos ver se não entrar e descer já. Eu só estou começando a se esconder atrás das copas das árvores. Podem se posicionar como vocês quiserem aqui na estrada. Seus cavalos e cachorros. Vocês conseguem? Não. Então, já estou aqui se não estou com os cavalos para vocês. acho que o meu cachorro está em stealth. Seu cachorro, por falta de um cachorro melhor, vai ser um lobo. Ó. Não, vai ser um... acho que eu consegui fazer um cachorro aqui mesmo. Eu consegui mexer esse cavalo? Procura um pincher aí. Consegui mexer os cavalos agora? Eu acho que eu dei para o meu pincher. Beleza. que eu vou jogando na armadura arcana conforme passa o dia. vocês estão andando na floresta. Andaram o dia inteiro na floresta aí. Está começando a se pôr o sol. Você vê o sol se escondendo atrás da copa das árvores. Aquele sol fica avermelhado ao oeste. Eis que vocês ouvem um rugido feroz. E as folhas aqui na frente se mexendo. E meio que estrangeiramente quando vocês estão ouvindo esse barulho alguma criatura sai de trás das árvores e olhem na tração de vocês. E vocês veem essa bela criatura sair por detrás das árvores. É um urso muito grande e você vê os ossos dele saindo da pelagem. Aparentemente cresceu uns espinhos estranhos. Eu olho os vermelhos olhando para vocês. Urso atroz. Que coisa boa. Com muito ódio em seu coração. Podem enrolar a iniciativa. que coisa boa. Tá frio recentemente, né? Até que ele poderia ser um bom casaco. Caralho, gente. Pessoal realmente quer um casaco. Eu não estou achando negativa porque eu sou ruim em usar fichas. Você clica no seu token e aparece um barulho em cima. Eu vou rolar do cavalo sem querer. E eu rolei do cavalo sem querer. Eu rolei a iniciativa do cavalo também. A tropecia é real. Eu rolei do cavalo? Eu rolei bem uma vez na vida não. Não, galhos. Você rolou a sua. Ah, não sei porque saiu igualzinha do William depois você vai Beleza. E Grigori, quanto? Se rolou, Grigori? Se rolou, gente. Caralho, ninguém ia rolar menos que 20, essa bosta. Eu? Eu rolei. Ah, eu rolei. Justamente, o cara rápido do grupo não fez isso. É que eu tenho mais 10. Normal. Ele teve que se esforçar para não rolar 20, viu? É. Todo mundo agradecendo ao Rafael por todo o esforço dele. Se eu agradeço a pessoas estou sem magias, tá? Ele foi magnânimo e nos deu a chance de agente desfaciar o urso. Se eu privilegi o William. Não, eu acho que rola para isso aí, o cara. Nature. Se for D&D com a tradição, eu exijo um teste de Bearlord. Dá para ter cifra finder. Existe a experiência lore. Você vai ver o que você quiser. Mas não é CD20 para saber ursos batem com as mãos. Não. Senão você assume que ele está desarmado, sabe? É mais fácil. Ele está sem armas. Será fácil? Caio, eu estou subindo o nível do Glitter Dust, tá? 24 para existir. Caralho, você quer cegar o urso. cara é o David de bom em Mejerval. Puta que pariu. Não estou vendo o token do urso aqui, mas beleza. Está lá no fome, direita. Está aqui na frente. Puta que pariu. Beleza. Ah, tá. Só tirar um pouco de zoom. O Peppa começa a pronunciar umas palavras arcanas, mexer a mão, monta uma bola de Glitter na mão dele e atira no urso, assim. E ela explode em multicolores. Pfff, pfff, e o urso cai nos olhos, o urso está um vermelho, esse é um multicolorido. O urso está cego. Só caralho. O urso está... A gente ficou surdo depois dessa gritaria dele. Eu falo para o Dalek, divirta-se. Aliás, o Dalek deve estar escondido, então fala isso depois do ar mesmo. Tem um cachorro... Aliás, pode estar escondido em cima do cachorro, mas... Esse gente é um cachorro divirta-se. É tipo aqueles cowboy cavalga do lado do cavalo. É. Ele está no cachorro. É a sua vez, Gedius. Eu posso correr 60? Você está sendo um cavalo. Você vai tentar usar o cavalo para andar? Qual é a sua ideia? Eu só dou uma medida aqui. Pode ser. Posso usar o cavalo para andar. Beleza. Então, o cavalo de vocês vai entrar para o combate, tá? Isso vai ser divertido. Então, para você poder guiar o cavalo, você vai ter que fazer teste de ride. Se você quiser, você pode desmontar do cavalo e... Cara, dá uma pausa aí. Opa! Muito obrigado ao nosso querido Fox, a nossa Nina do Hell's Rebels por a doação. Muito obrigado, valeu mesmo. Por cinco meses de subscribe, valeu mesmo, valeu de coração aí. E o dinheiro será convertido em desenhos do próprio Fox, eventualmente, algum dia. Muito obrigado e valeu aí. Foda! Cara, vocês estão num combo ferrado hoje, hein? Pois é, cara, pois é. Tô impressionado. Faz tempo que a gente não joga, aí acumulou tudo as pessoas. Muito bom. Beleza. Por motivos e pontos negativos na skill de ride, eu vou descer do cavalo e... sair correndo. Beleza. Então, você desce do cavalo com uma ação e anda com a atuação. Você anda a 30, basicamente. Ok. Deixa eu ver quanto eu tenho de destreza. Vocês sempre podem comprar cavalo treinando para combate, se vocês quiserem. Pode ser útil isso nessa aventura. Se você não está viajando e tal. Esses cavalos foram com a aula de combate eu dou para vocês. Vocês vão comprar uns cavalos. Os cavalos estão nos espionando. É, daí eu podia se mandar um cavalo. Se a gente matar o urso, a gente pode trazer ele como morto-vivo? Ele é morto-vivo treinado para combate? Pode. É morto-vivo treinado para combate, não. Como é com o morto-vivo, Bom, eu vou aproveitar que eu tenho três graduações em cavalgar e vamos nessa. Ah, beleza. É 60 isso aqui agora? Isso. Tenho 7 de raid. Eu estava aqui, certo? Então, eu ataco três, eu ataco aí. Eu ataco, 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 eu ataco da borda normal do cavalo, então, eu... Onde você estava, originalmente? Não, eu estava aqui, aí eu andei, assim, pode ser, pode ser, qualquer quadrado. Aí, a questão é sobre o alcance, o alcance, tipo, ele começa a contar daqui? Daqui, então, 10 é aqui, por exemplo. Tá, beleza. 5, 10. Vestida com lança, melhor coisa. Você pode até dar um charge, talvez, deixa eu ver. É meio bizarro dar um charge com uma arma tão grande, mas funciona. Beleza, você tem que fazer um teste de ride 20 pra controlar a montanha em combate, tá? Pra andar reta, você der 20. É, ela funciona pra combate, esse é o problema. Eu vou perto de boça. Se ela fosse pra todo mundo desse time, ela se dera 5, sabe? Era ridículo. Como ela não é feita pra combate, ela tá... Tipo, ela vinha um urso, cara, ela não sabe me dar tudo. Faz sentido, não é quando acaba aula de batalha. Eu paro atrás do Galeos, que é o meu rapaz, eu preparo a ação pra derrubar um urso quando chega perto. Beleza. Grigori, sua vez. Agora você falou um teste de knowledge, né? Cara, isso aí é algum urso pré-histórico, cara. Tipo, é um urso que existe a linhagem dele, não ele, que existe há muito tempo. Da época do dinossauro, por isso que ele é tão grande assim. Tipo, a pior coisa dele é que quando ele te agarra, ele causa muito dano. O resto não tem nada de mais, é apenas um urso grande e forte. E cego no momento. Ah, ele é infado. Deixa eu ver. Não, tô carrega selecionada, né, mas recomendo, compre um cavalo de combate. Eu quero um chihuahua de combate, tu parece. Dá pra comprar um chihuahua de combate, cara. Eu diria que todo chihuahua vai ter um chihuahua de combate, porque eu quero chihuahua. Vou caçar haste. Beleza. Então você vai andando pra aí, pronuncia palavras arcanas. Espera eu! E não funciona o bagulho de música pra alguma razão. Espera eu é a palavra arcana? Sabe como é que eu conjuro as coisas, Caio? Eu, praticamente, a ponta, a ponta é a minha bota pra quem eu quero, pra quem eu quero jogar magia. Desse jeito, você só vai pegar vocês três aí da frente. Vai pegar vocês três e o Fael, talvez. Não, eu tô longe. Não, só os três. Tipo, você desiste, pra eu comprar uma magia. Cara, eu nunca vou entrar no haste, cara, tipo... apresentar no implemento. No implemento são as botas, ou seja, eu aponto perto das pessoas. Cara, eu sou o próximo de magia, deixa eu chegar perto deles. Mas ninguém sabe onde você tá, Dallek. Eu tô no cavalo. Eu tô te vendo. O urso também não tá brigando, não faz diferença. O urso tá cego. Beleza. Então, você usou o haste dos três, mesmo que você esperou, Grigli, que eu faço a ideia. Gritou? Sim, eu vou te gritar todo o início de combate agora, não se preocupe. Ah, então beleza, eu vou esperar. Depois que ele chegar, eu jogo. Beleza, pode ir Dallek. Eu saio do cavalo e vou pro lado do Galius, que é o rapaz do mercante. Por que que eu sou o rapaz do mercante? Eu dou duas vezes? Senão uma vez faltar? É aqui lá, That's my boy. É, ok. Desmontar uma ação... Se você não tiver Riot, desmontar uma ação padrão. Então, vem pra cá. Passar de movimento, desculpa. Beleza, agora o Grigli conjura palavras arcanas e os Arraged. Agora, o mundo parece que é mais devagar do lado de vocês, vocês estão super acelerados. Cara, vocês gostam do overkill, hein? O urso tá cego, a gente tá rápido, meu Deus. Não tem kill como overkill, cara. There is no kill... É... Não, a frase é outra. There is no such thing as overkill. Only fire and time to reload. Cara, e o urso vai tateando as cegas na direção de vocês. E ele chega até aqui. Você consegue derrubar ele daí? Eu consigo. Pode tentar. Ó, bom, assim, eu consigo atacá-lo. Se eu consigo derrubá-lo, aí ele tiver, né? É, ele consegue. Ah, sim, sim. Tem bastante penalidade. Então, vamos lá. Faz tempo que eu não joguei exato aqui em cima, beleza. Eu... Ela é grande. Só large, eu acho. Menos mal. Beleza. Então, foi 24. Eu tenho um bônus pra ataca de oportunidade que eu tenho que ir aqui com mais certinho que eu esqueci. Tá aqui, ó, mais dois. Dois? Ah, valeu pra já. É, isso foi a nossa preparada, faz sentido. Ah, então tá, deixa eu te contar o meu CMD aqui. Ó, originalmente seria 26, mas eu tô seguindo, então cai bastante. Então, cara, o urso veio tatiando no ar, assim, entrando encontrar você, cheirando. Aí, cara, ele fez o cheiro do Gellis. Ele virou pro Gellis, pra atacar ele, e o morcante pegou a lança dele, puxou o pé do urso, puxou o urso caiu. Você atacou, você deu o trip mesmo, né? Trip. Aí eu ganho, eu e o morcante ganhamos um ataque extra também. É verdade, você vai ter uma oportunidade. Verdade, verdade, pode nem bater. Pode bater, Gellis, dá uma oportunidade. Mas ele falou que era um morcante, porra. É, ele e o morcante. Eu sou o morcante, meu Deus. Meu Deus. Deixa eu mudar aqui pra caótica neutra. Cara, e o urso cai no chão, abre totalmente a guarda dele, e o morcante só levanta a lança e tipo, ele tira na barriga do urso e tava caindo, e o Gellis já pega a espada e já faz um corte na frente do urso, assim, e o urso já cai no chão sangrando, cego, machucado, imprestável, e Fawkes. Eu vou começar a deixar Staggering Fall preparado, porque aí toda vez que eu, é uma magia que eu posso usar como ação imediata, então, toda vez que alguém cair de being knocked prone ou tripped, que é o caso, né, eu posso usar essa magia e aumentei um d6 a mais o dano da queda. Cai, né? Cara, esse grupo é magia. Tudo isso só pra dizer que eu não vou fazer nada. aí imagina com o Peppa usando o buraco dele. Nossa, eu posso fazer isso com o Peppa combando com o buraco. Pode. Dessa vez, eleão. E já que o Tomate já elogiou aqui nossa habilidade da overkill, confio, João, no urso. Confio, João, cara! Tipo, eu não consegui rolar por qualquer motivo. Ah, tá. É um World Trade falando para, só passa o turno, cara, ele tá morto. Beleza. Não, mas você elogiou a gente. Agora nós temos um urso. É 24 aí, pontozão. Caído, cego e confuso. Gellius, sua vez. Pera, ele já tava confuso, porque... Agora ele tá mais ainda. Eu acho que ele tá morto bom. Três ataques ou quatro. Pera. Ele vira para a força o Nani, não shim, Daryl. Gellius dá um crit pro urso. Tem mais um ataque ainda. Tem mais um ataque, pode rolar mais uma vez. Tem um ataque do Haste, então só o primeiro ataque vai contar, tá? O que é Haste. Vocês querem fazer Blindness, Deathness no urso? Ele já está cego. Mas ele me escuta. Mas aí fica permanente. Eu acho que atualmente ele já está cego. Cara, a segunda dele vai ser permanente. Vai morrer. Eu acho que ele morreu já. Cara, e o Gellius? Tipo, o urso tá no chão, caído, cego, ele tá com a cabeça assim, golfoso. Sabe? Nós cê vê uns bonequinhos de ursinho em volta com o cabelo rodando, assim, deixa eu ver o escudo da Disney. Aí o Gellius não quer nem saber, cara. Pega o escudo, tipo, coloca, apoia o escudo na barriga do urso, espadada, espadada, espadada. Na terceira, ele consegue enfiar da boca do urso e trespassa a boca, assim, de baixo pra cima. E sai a ponta da espada na cabeça do urso, juntando todos os espetos dele. Daí eu dou um Deathly Display e pego a boca do urso e enfio na cara do morcante. Só que está no chão. Ei! você vai de fato me jogar na cabeça do urso de mim? Se eu puder defletir ela com o desarme, tipo, olha, você joga, você tem que entender que você chamou ele de seu garoto e ele já tem dono. Eu acho que eu fiz ele casar com um fantasma. É verdade. Mas eu não tenho certeza. Até agora é uma linha de frente efetiva. Alguém não fica na frente, eu passo atrás dele, alguém vem bater nele, eu derrubo e a gente mata. Temos combates até agora seguindo essa fórmula. Mas ele já está preso em unholy matrimônio. A gente pede um anonamento, porra. A gente é... A nossa rainha, ela também é uma figura religiosa, ela pode anonar casamentos. Bom, estou lá espetando o urso. Eu não me falo em me casar, cara. Cara, aí o urso morreu assim. Foi um contrariatório bastante triste para ele. Eu até olho como alguém é com frente na bala, assim. Eu saio de casa para trabalhar e não volta mais. Eu olho para o urso que é decapitado atualmente, por que aquelas criaturas fazem isso? Por que elas pensam? Ah, Fox, a gente vai trazer ele de volta? Não. Não estou com magia para isso hoje. Continuem. O caminho. Tá bom. Eu dou mais umas três espetadas no urso. Já estou em cima do cavalo, já. Eu boto no cavalo. Eu perdi no cavalo. Vou pegar esse aqui, então. O Grigori pegou o meu cavalo, porra. Nossa, é melhor com o Grigori. Fechou, então. Eu peguei esse aqui para mim. Eu vou no pole. Eu vou no pole. Eu coloquei um vídeo aí no Twitter. Nossa, Twitter é loucura. do Twitch, que é um cara caçando alces com chihuahua. Aí ele está falando, tipo, levando nesse equipamento, esse equipamento, aí ele abre a mochila, tem o chihuahua dentro, aí ele pega o chihuahua. A vantagem de que ele está montado no chihuahua é que você não precisa nem brandir a espada. Ele treme e já brande para você. bem, e vocês seguem em viagem mais uma meia hora, uma hora, até que novamente escurece. Vocês, tipo, estão na estrada, então vocês tentam arrumar uma coisa na estrada mesmo para vocês passarem a noite. Pode ser. Cadê a nossa NPC mesmo? Ela esqueci que ela existe, mas ela está aí também, com vocês. Ela rolou menos que 16 no partido do poche. Arranja o lugar aí para a gente ficar. perto da estrada, mais afastada, do que vocês preferem. Pode ser próximo da estrada mesmo. Aí ela tenta procurar um local que parece ser um bom local para acampamento, e ela encontra que parece ser um acampamento utilizado já, sabe? Um acampamento que alguma outra pessoa, alguma outra pessoa já utilizou. Então tem o resto de uma fogueira, tem um lugar que é meio aberto, uma espécie de mini clareira que é aberta à força, sabe? No meio das árvores. E ela monta para vocês lá. deitam lá, comem lá alguma comida que vocês têm para comer de viagem e tal. No meio da noite... Ah, peraí, cara. Agora o motivo pelo qual eu estava ocupado até agora. Ah, ok. Eu vou até o Elyon enquanto a gente está montando equipamento, etc. E Elyon. Oi. Essa é uma pergunta muito específica para você. Diga. Você pode ver criaturas invisíveis? De certa forma, sim, se for mágico. se não, ainda não. Você pode revelar criaturas invisíveis? Com Glitter Dust, com certeza. Não, mas a área do Glitter Dust, pelo que eu entendi, depois de alguns meses vendo você usar magia é pequena. Você tem que saber mais ou menos onde a criatura está para isso. Sim. Eu quero saber se você tem outros meios de revelar criaturas invisíveis. Atualmente, só de Spell Magic. Eu tenho que lembrar que eu tenho que chamar o Gregório na conversa também. Eu vou falar longe, né, Tânio? É. Oi. Oi. Você tem meios de revelar uma criatura invisível? Eu consigo enxergar a aura das criaturas num breve período de tempo. Certo. E quão longe você consegue fazer isso? Eu acho que é a visão dele. Se tiver no campo de visão dele, ele consegue enxergar. Certo. Ok. Então, quando o acampamento estiver pronto, eu preciso que vocês comecem a procurar criaturas invisíveis. E essa é a ajuda do Dalek, se isso for possível. O Dalek não tem fardo? Esse é tão bom. eu consigo me esconder e achar coisas invisível e ainda não consigo não. Kai, deve ter sobrado algumas magias de nível 1, peraí. Passou o dia inteiro, então só usei duas armaduras arcanas. Estou jogando alarme no acampamento. Beleza. Kai, eu estou fazendo uma magia em mim mesmo, chamada SeaBeyond. Eu ganho um bônus de mais 5 na percepção e um bônus de mais 10 para achar criaturas invisíveis ou objetos ou coisas que só estejam no plano etéreo. Beleza? Beleza. Eu acho que você sabe quem que eu estou procurando, né? Sim. Se for mágico, eu estou usando Detect Magic, então. Eu estou tentando enxergar. Eu estou indo um pouco mais longe, eu estou indo para Greater Detect Magic. Uau. Eu acho que tu resolve para se a gente mais rápido. Eu vou ficar tentando, vou ficar usando, vou ficar spamando na hora site. Beleza. Cara, e vocês estão aí? basicamente no acompanhamento de vocês e tal, tem um pequeno fogo, algumas cabanas para vocês passarem a noite. E os conjuradores estão, os três de cada lado lá, conjurando magias e tal. O Grigor está se concentrando muito, tentando olhar as coisas em volta. Estou forçando os olhos. Olha, vocês fazem isso por um bom tempo, eu acho. Não sei quanto é a postura. O Grigor pode dar vontade, teoricamente. a deliabilidade padrão. Você consegue... O Grigor dura 24 horas. Ah, perfeito. Eu comprei. E depois de algum tempo observando e tal, vocês conseguem notar que tem sim uma presença, o Grigori vê uma presença, uma pequena aura bem fraca, Caotic Evil, rondando vocês tempos em tempos. você consegue sentir uma pequena aura de illusion, Grigori e Fawkes rodando vocês também, que é basicamente alguém usando magia de visibilidade. Vocês notam que sim, tem alguma coisa rondando vocês. Eu vou perguntar baixinho. Eu vou perguntar por mensagem para o Fawkes. É, isso que eu ia falar, as aliançagens. É. Eu vou perguntar por mensagem para o Fawkes. Quer que eu revele? Só quando eu estiver pronto. Então tá. Avisa quando eu estiver pronto. Eu estou mantendo o meu... Bom. Isso aqui? Cara, por que que essa magia tinha que ser um raio? Por quê? Por que que Dimensional Anchor tinha que ser um raio? Alguém explica. Eu preciso fazer um range de tante attack para isso funcionar. Ou é uma âncora de verdade, né? Você pega uma âncora e você roda nessa cabeça e joga, sabe? É assim que funciona. Agora é assim que sua magia funciona. Precisa roda. Beleza. Eu vou... Eu quero juntar os Conjuradores mais o Gellius por causa do conhecimento planar dele. E o que que eu sei sobre o tipo de criatura que o Hazelago é? O que é ele, Caio? Bem, não de planes podem rolar. Deixa eu só achar aqui na minha ficha. Eu usei há pouco tempo. tipo, gente, não sei se você sabe, mas vocês podem botar um botãozinho que chama todas as suas skills, tá? O jeito que a gente tem que ficar abrindo a ficha. seria conveniente. Eu só tenho um botãozinho na ficha. Como é que eu ponho ele aqui? Depois você não explica. Cara, você arrasta pra sua barra. Tipo, o botão de skills, você simplesmente segura ele e arrasta pra barra ali embaixo. Você tem que habilitar a barra de botões ali embaixo nas opções. É só isso. Conveniente? Cara, eu tenho meus botões de iniciativa, meus botões de defesa, ataque, magia. Tem tudo aqui. Cara, o Grigor sabe tudo sobre esse tipo de diabo. Ele é um accuser devil, um demônio acusador, um zebub, também conhecido como. Ele, todas as coisas não é mais de diabo, né? Tipo, resistência a fogo, resistência a mulher de a fogo, a poison, etc e tal. Mas ele tem invisibility à vontade, que ele faz de posão nele à vontade, sabe? Como ele quiser. Ele deveria ter teleporte só pra ele, contra o diabo. Ele é um pouquinho melhor que um imp, nesse caso. Sim. E ele costuma conseguir conjurar swarms e outros diabinhos mais fracos do que ele, como lemoris, por exemplo. E ele tem uma magia que consegue ser usada pra enviar mensagens, que é o Spring Wind. Beleza, Caio. A pergunta agora ficou um pouco mais complicada. ele foi invocado pra cá? Olha, você já viu eles entrar em transporte, certo? Se um outsider entrar em transporte, então ele não foi somente summonado com summon monster, ele provavelmente foi chamado com provavelmente magias de call, né? Que são os bind alguma coisa. Você suspeita que ele seja provavelmente o familiar do Baron Fax. Ah! É XP. Não, não. Isso é complicado agora. Ah, complicado mais ou menos. Quer dizer que se a gente matar ele, alguma coisa faz, pelo menos. atender ele num círculo, né? Você tem isso? Eu faço um círculo de proteção contra a tendência dele, fica preso no meio até alguém desfazer o círculo. Isso funciona mesmo? Cara? Sim, funciona. Só que tem alguém que botar ele lá dentro. O círculo de proteção não é pra você impedir que as pessoas cheguem em você? Isso funciona ao contrário também? Você faz ele ao contrário. O que lá dentro não sai. se fosse no nível mais alto, eu conseguia fazer isso virar uma armadilha. Se fizer o círculo e passar dentro do círculo, ele fica preso. Se alguém pegar ele e colocar ele... O que acontece se eu usar desmissão nele? Ele volta pro todo meio, né? Mas aí o Fax poderia trazer ele de volta. Então, eu tô tentando descobrir a diferença entre desmissão e banishment. Eu acho que é só o poder da magia. Não é em área, alguma coisa assim. Mas o efeito acho que é o mesmo. São o nível dela, eu acho. Aqui a gente pode estalhar em pé do círculo e largar ele lá até... É, então... Interessante. Então, de tempos em tempos a gente pode assumir que ele esteja tentando... Que ele esteja vendo a gente, né? Sim, sim. Passando algum tipo de report. Beleza. Fora o fato de que ele deve ter um DDI direto com o Barão Fax. Beleza. Ah, isso é uma coisa importante também. Coisa que você sabe sobre ele. Essa criatura, ele tem uma unidade chamada Inferno Eye. Ele basicamente consegue... Tem uma câmera de 24 horas de duração. Tudo que ele vê. E ele consegue fazer... Ele consegue passar essa câmera pra outra pessoa. Ele consegue tocar em alguém e a pessoa vê tudo que ele vive em 24 horas. Um replay rápido das imagens, assim. Puta bosta, hein? Porra! Agora ajudou pra caramba. Basicamente, ele viu a gente matando, ele viu a gente... Mas por algum motivo ele ainda está seguindo a gente. O bicho chato. Tem que passar isso pra ninguém. Consegue? Nossa, cara. Que bicho chato pra caralho. Ele consegue mandar mensagens. Mas... Se ele já enviou alguma coisa... Se ele não enviou, poderia ser uma... Ele consegue teleportar pra lá, dar o report e voltar, né? Ele tem que ver o teleporte? Não, sim. Também. Beleza, então. I think we're going to do this shit. Ou falhar miseravelmente tentando. Porque se eu errar o Dimensional Anchor, vocês vão ter que matar ele muito rápido. Então tem que avisar o resto do grupo. A gente precisa conseguir ver ele. E ter velocidade... Mas provavelmente eu vou começar com isso deixando ele visível, não? Eu vou apontar pra ele. Você vai jogar o negócio nele, basicamente. Eu consigo ver ele também, se ele tá com hora mágica. Então, ok. Eu vou fazer algumas coisas aqui que talvez ajudem. Beleza. Mas primeiro de tudo, eu vou passar... Eu vou... Eu vou sussurrar pro Imprestável essas coisas. Então... E eu peço que o Imprestável passe essas mensagens pro Gellius e pro Morkant. E pro Dalek. Basicamente eu preciso que vocês se preparem. Gellius, se puder, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é ficar com um arco no momento. Ok. Eu pego o arco, então. Tipo, vocês ouvem uma voz no ouvido de vocês Dalek, Gellius e Morkant contando o plano pra vocês. O Gellius e o Valec devem estar acostumados com isso já. É normal o Imprestável me acostumar coisas pra vocês. O Morkant não se está acostumado. Uma voz estranha no seu ouvido falando Temos um plano, Morkant. Eu olho pros demais... Não faz a voz do Razelago pro Imprestável, não. Por favor, cara. Eu olho... O Razelago é assim. Eu olho pros demais agora que eu tô me dando com um mago, né? Tipo, fala Ah, deve ser normal isso. Eu só levanto e começo a me espreguiçar como se fosse eu fazendo algum tipo exercício antes de dormir que vai servir pra eu correr pra cima de qualquer coisa que surgir. Beleza. Tá, eu só... Levanto e vou lá falar com... Esse gancho é fraco contra Prata, cara? Prata ou é ferroferiu? É... Silver. Silver? Legal. Silver. Tem que preparar... Em geral é assim, ó. Se a criatura for leal, é silver. Se a criatura for ficar ótica, é ferroferiu. Vamos ser assim. Eu vou fazer minha ronda. Eu entro em stealth e vou perto de alguma... Beleza. Eu vou pedir pra vocês, todos vocês aí que estão malcomunando coisas, os guerreiros que não participam que não precisam pra rolar um bluff pra mim. Pra ver se ele desconfia de algo ou vou pegar ele de surpresa mesmo. Ah, é zero. Esse é o... Se eu puder rolar pro grupo todo... Não, vai ser... Vai ser uma coisa meio... Conjunta, sabe? Então, tudo ou nós rolaremos com vocês? Vixe, 39! Não, nem precisa mais. Precisa mais. O Leon começa a falar umas coisas estranhas aí no meio, conta umas histórias estranhas e eles conseguem sem muitas dificuldades enganar o... Ah, esse foi um stealth. Tudo bem, o stealth funciona também. Está escondido, funciona até por ter que surpresa. Posso fazer esse também, pô. Aparentemente, o Razelável não desconfia de nada. Então, vocês vão estar sendo surpresa sim. Ah, eu só falei que ia fazer minha ronda e me escondi. Muito bem. Como vocês vão agir exatamente? Traz ele pra perto, se possível. O Leon vai tentar revelar ele com Glitter Dust e eu vou tentar dar Dimension Anchor. Glitter Dust revela na hora. A questão é que se ele passar no save, revela? Revela. Porque ele fica brilhando. Glitter Dust não tem save. O save é pra não ficar cego. Beleza. Tá, então eu vou estar com Dimension Anchor preparado. Mas antes do Dimension Anchor, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa mais estúpida que eu já tive que fazer na minha vida. Eu vou dar Catch's Grace. Sabe que eu posso te emprestar meu artefato pra você ficar com mais quatro de coisa direto. Granalisa. Beleza. E Leon, vocês estão procurando, procurando, procurando. O Grigory consegue procurar melhor que todos vocês porque ele vê aura. É bem mais claro pra ele ver esse tipo de aura. E você consegue ver perfeitamente a aura no meio das árvores. Você consegue ver ele mais ou menos no espaço de vocês. Você está vendo ele lá escondido entre as árvores, Grigory. Vou sinalizar discretamente pro E Leon. E ele aponta pras árvores e fala pra você E Leon, Ale, Ale. Bom, é 10 feet radius, então quer dizer que é um 5 de 20 feet. Eu acho que uma descrição vaga já é o suficiente. Sim, com certeza. Eu vou dar uma... Dá pra deixar ela raia ali ou não? Dá. Então pode tacar aí, 24. Ah, peraí. Não dá contra a sua surpresa. Ah, então tá. Então é 21. Beleza. Vou rolar um se eu não ficou cego. Eu acho que não fiquei cego. 21 de ser, né? 21. Eu fiquei cego também, inclusive. E o Peppa... Ah, não, peraí. Tem mais bônus. Tem bônus do barão. Eu não fiquei cego, mas... Então você joga glitter lá atrás, no meio das árvores, cai aquele glitter em cima da trás, cobrindo todas as folhas, sabe? Revelando as folhas que não estão invisíveis, e entre elas vai surgindo a forma do Razelago. E vocês veem, tipo, ele todo com a glitter transparente, assim, e ele grita, O QUE VOCÊS ESTÃO FAZENDO? Eu dou Dimension Anchor e eu espero que todos os outros ataquem. Eu nem sei onde ele tá. Ataca? Pode rolar? Você viu ele surgir. Você viu ele surgir lá na frente. Mas aonde? Aote. Ele não tem token aí. Não se preocupe. Mas é como eu vou tacar só não sei a distância. Tá bom, eu coloco vocês. Sabia o que tá acontecendo, senão a gente vai perder Jane. É que ele não tem muita vida. Não deve ter, se ele é o Família. Metade da vida do Mago, né? Metade da vida do Mago. Vai dar um rapid shot, né? Pode rolar sua vez no Anchor aí. 15. Eu não sei se ele estando cego ajuda, se ele tá flat-footed. Sim, ele tá flat-footed. Temet. Tô pro mato errado. Essa magia tem spell resistance? Spell resistance, sim. Saving throw, não. Rola aí spell resistance dele. Eu não sei se eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho. Não, não, não. Eu tenho spell resistance? Acho que eu não tenho. Não tem. Tem ou não tem? Não tem, ele é fraco. Ah, então. É um Familiar. Então, Familiar normalmente não costuma ter. Ele tá onde, afinal de contas? Ele tá aqui, ó. Para de mexer esse token, pelo amor de Deus. Eu tava aqui, aí ele veio pra cá. Tá aqui? Eu vim a te colocar aqui no meio das florestas. Pelo amor de Shelyaxe! Eu posso te falar com certeza que, tipo, metade do grupo não deve estar vendo ele, porque eu não tô vendo ele. Você não tem... Ah, ele tá do verdade, né? Você tá vendo sim, tá por aqui. Ele tá no escuro, sabe? Vai ir mais perto, pô. Tô vendo ele aqui. Continua não vendo ele. Nossa, gente. Tá vendo sim, não tá? O cantinho aqui? Muito de canto, tá. Deixa eu ver se ele fosse eu. Tá, eu não tenho visão. Tá vendo? Só que vocês veem ele, porque ele tá... Tem purpurina em volta dele. Verdade. Mesmo ele estando longe do campo. É como se tivesse uma iluminaçãozinha nele. Coloca um blizzard de zero nele, pra gente poder ver onde ele tá. Itch. Alcancem. É como se ele quisesse dar uma quest pra vocês. Ah! Ele tá brilhando com glitter ali. Não, acho que eu consigo atacar ele nesse túnel. Errou o segundo. Ah, tá. Segue da charge, né? É, vamos lá. Pinha de prata. Nossa senhora, eu tirei um ali na impressão. Tirei um? De acordo com o dado, sim. Mas se eu tiro lá, não. Então tá de boa. É, eles acertam um tiro nele. Doze ali. Pra impedir que ele faça algo, eu posso rushar e derrubar ele. Ele voa. Você não consegue dar trip na perna da pessoa, sabe? Você não consegue dar trip na perna da pessoa, sabe? Faz muita diferença. Parece que ela esteja no chão. Agila. Ah, o que que você falou? Pépa, sabe o que que você vai fazer agora? Você falou ou o... Peraí. Grigory, peraí. Grigory? Grigory? É, Evil? Qual que é a CAB? Oi, sou. Passou, tranquilo. 21 passou, com certeza. Acertei. 33 e 19 também. Naik, você tem um ataque só. Tem um ataque só, é um turn de surpresa. Beleza, acertou. Só vou dar um porra, ele nos dá uma flechada. Vou dar um porra-ataque também, já que eu tenho alcance pra chegar lá e bater. Beleza. Eu consigo atacar daqui? Só com o arco, provavelmente. Ah, sim. É com o arco. Pô, causei um dano decente. Você porra... Ah, foi sua arma normal, você deu um charge, basicamente, né? Sim. Deu um charge com a... Com a gizarme. Cara, e se derrubou ele. E ele cai no chão, inconsciente. Ah, então nem vou fazer mais nada. Eu engancho ele na ponta do misarme, que curva e leva ele pro mago. Tipo, não quero... Não vou tocar nessa porra. Eu vou... Não vou torrar. Beleza, Grigori, faz o círculo. Ah, cara, eu gastei meu pontinho de... E Leon, fica preparado pra dar dispel no teleporte dele. Beleza, tô preparado. Beleza, tô preparado. A pressão contra o mao. E ele tá dentro do círculo. A gente coloca ele dentro do círculo. Onde que você vai querer deixar o círculo? Ah, bota aí no meio mesmo. Agora eu preciso ter certeza de como a gente mata isso. De vez. Nós podemos... Fazer o que, gente? Fazer o que, gente? Tem aquelas jarras que eu não pego a alma. Tô falando que você mata ele com... Não. Mas é uma coisa que dá pra conseguir. Não, eu ia sugerir qualquer jarras. Ele é pequeno. Ele teleporta, Morcante. Ele teleporta. Descomplica. A não ser que você possa fazer o... O círculo de proteção na tampa do jarro. Quanto tempo demora essa prisão mágica aí? Caralho, aqui não fala nada se... Tipo assim, fala que eu tenho que desenhar o círculo. Mas não fala que tem que ser uma coisa presa no chão. O círculo de proteção? Qual é a possibilidade que faz exatamente isso? Posso colocar o texto pra você ir na índice? Dá o nome pra ela, é mais fácil. Magic Circles. Essa é uma magia? É uma magia ou uma habilidade do... Habilidade. Habilidade. Eu tô com a página aberta aqui. Posso link. Vamos lá? Link é mais fácil. Tem que achar... Magic Circles. Já achei aqui também. Tem que achar que ele é loyal, né? É loyal. Eu tô fazendo contra evil, tô fazendo contra evil. Peraí, você é evil também? É, mas o... Magic Circles normalmente vai funcionar mais, é contra o Outsider. Não, é que ele não pode fazer o círculo contra o bem ou contra o mal. Contra o mal ou contra o... Laufo. Ou... Fazer contra o próprio alinhamento. Não vai dar certo, círculo. Ele não consegue fazer. Funcionaria, você vai fazer o círculo promalhante. Funcionaria, não tem problema nenhum, seu problema. O problema é que você não consegue fazer contra ele, especificamente. Se eu fosse neutro, eu conseguiria fazer contra a loya, entendeu? Sim. É o meu problema também, eu não posso fazer nada pra bater em evil, se eu quiser. Ah, que droga. Então, Caio, eu pergunto o seguinte. Se a gente destruir ele... Então, tem como ele ser revivido de alguma maneira? Contra o Resurrection. Uma Jardim de um super alto. Beleza. Ah... Fora matar ele, precisa de mais alguma coisa? Que eu sempre confundo com as regras de... Com as regras planares de outros mundos. Não, aqui se você matar, ele morreu. Porque ele não desaparece contra o Plutano. Aqui, fada, acontece isso. Não... Não é o Plutano. Aqui, fada, que desaparece contra o outro mundo. Ah, beleza. Então, é... Dalek. Faça as honras. Ok. Você sempre quis matar ele. Agora, eu vou matar ele aos poucos. Não. Eu preciso que ele morra rápido. Dammit. Tá bom. Cuidegra. E você... O cara tá inconsciente aí. Você vai... Pega ele pela língua dele. Pega a sua faca e... Corta a cabeça dele fora. E agora eu corto o resto. Porque... Tava demorando. E faço... Qual o tamanho dele? Ele é small? Tiny? Ele é tiny. Small. É small? Ah, é small. Tá. O tamanho. Tá. Ele é small. Tá muito falo. Corta os... Dedos e... Coisas do tipo. Fazer um... Um colax aí depois. Pega na fogueira. Ele é imune. É fogue. Não queima. Mooney, mooney mesmo? É imune. Não queima. É diabo. Diabo não queima. E se você quiser saber qual que eu acho que é o pior de tudo... Eu... Acho que como clérigo eu não tenho Detects Crime. Detects Crime? É. Nós não viemos prontos pra tamanho de investigação, sabia? Pra contraspionagem. É verdade. Detects Crime é de Sorcerer. E Mato. E Wizard. É pra conseguir pegar eventualmente. Não acho que vale a pena. Bem. Vocês acabaram de matar a câmera de vigilância do Barão. Que conta vocês desde o episódio 1. Basicamente. Sempre tá... Sempre sei atrás de vocês. O tempo todo. Vocês não perceberam. Mas sempre que vocês estavam fazendo alguma coisa, ele tava lá. Tavam matando alguém, ele tava lá. Tavam tomando alguma coisa, ele tava lá. Vocês estavam comendo, ele tava lá. Vocês estavam no banheiro, ele estava lá. Tudo que vocês fizeram... A gente vai encerrar isso aí. Durante 33 episódios, o Barão Fex sabia. Agora, não mais. Foi Sazelago. O demônio acusador não acusará mais nada. Ah, Fox. É. Você sabe dizer se ele chegou a contar pro Fex que a gente sabia? Pode ter certeza que... O nível de poder do Fex, ele sabe o que que matou ele. Então, estamos contra o Barão. Agora a gente pode conversar, gente. O que que a gente vai fazer? Mataram o Barão. Provavelmente. Mas, agora, pelo menos... Melinda, senta ali e tampa o zumbido. Melinda, pelo menos ele não vai saber agora quando nós vamos estar chegando. Então, nós vamos continuar a nossa viagem pra... Ah, pera. Você disse que ele era uma família, certo? Sim, que nem essa coisa aqui. Eu aponto pra um crescimento invisível. E como funciona isso? Ele consegue outro desse? É possível, mas demora um tempo. Ah, beleza. Tem que esperar um ano e um dia, não é? É isso mesmo. Um ano e um dia. Pra conseguir um família? Não. Quando ele embora não tem um esquema desse? Um ano, um dia, um mês, um dia? Ele gasta dinheiro, basicamente, pra construir outras famílias. Eu acho que ele consegue fazer de boa, só precisa pagar. Máximo um mês. Eu acho que, na verdade, é uma semana, mas tudo bem. Ah, então. Não é muito tempo. É uma semana. O 3.5 era um ano e um dia, ou até ele subir de nível? Um negócio assim? É, era umas coisas assim. Então, a gente tem uma semana até ele invocar qualquer que seja o próximo familiar dele. Ele não precisa manter o mesmo. E a gente fez ele gastar 200 GP vezes o nível dele de Wizard. Cheering. 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 Morre. Então, daqui a uma semana a gente faz a mesma tática? É, basicamente. Ah, na verdade, não sei se o bicho consegue teleportar direto pra gente. O outro tava sempre por aqui. Tipo, pra teleportar pra gente, ele vai precisar da Scrying. Eu consigo evitar algumas coisas. Com Spell Immunity. Mas eu não tenho magia, eu não tenho poder o suficiente pra fazer isso com todo mundo. O que acontece se eu ficar em Stealth? Ele consegue dar Scry em mim em Stealth? Consegue mais ou menos. Ele chegar lá vai te ver. Ele vai ver o mato lá, mas ele vai me ver? Sim, ele te vê. Ele vê você escondido. A gente tem que comprar aquela capa da nanotexão pra todo mundo. É tipo isso. Ah, falando nisso, o inventário já foi feito. Se vocês precisarem vender alguma coisa, a gente pode passar na cidade. Vamos até a cidadela dos Hell Knights primeiro. É, é essa mais importante. Beleza. E vocês dormem novamente, fazem tiros de vídeo e tal. Agora, um pouco mais sossegados do que não tem vazelago vigiando vocês. O demônio voyeur. E cara, no outro dia teve uma frente fria. É um dia bem mais frio do que o dia de hoje. Vocês estão tremendo enquanto vocês caminham sobre seus cavalos na floresta. Os cavalos são desagasalhados, vocês também. Onde que tá o local? Eu perdi. Onde que tá a floresta aqui? Ah, cara, eu fiz um colar de dedos de razelago pra minha irmã, tá? Ok. Eu tenho uma pergunta, isso aí apodrece? Ah, quase que não, hein. Algum dia, né? Até lá vira osso, sei lá. Beleza. E vocês avançam mais um pouco. Na viagem de vocês, seguindo o flanco de Alda. Pessoal do chat, rola um defenso pra mim, por favor. Os matos onde vocês estão, vocês estão num lugar conhecido como espinheiro de ferro. Tem muitas ervas daninhas espinhentas aqui, com espinhos muito grossos. Então, uma vez ou outra, quando vocês estão passando perto da mata, vocês já são arranhados por os espinhos, sabe? E sentem, tipo, a perna arranhada. Então, pra quem tá andando mais no mato, provavelmente a Melinda, bota tudo arranhada. Ela tá acostumada até com as cascas grossas e tal, mas se vocês estendem todos arranhados e tal. Eu também tenho natural armor. É, então. 89, então vai ser bom o bagulho, peraí. Armadura. Só fala uma coisa, tô lascado. O que foi que rolou? Um traque, certeza. É esse mesmo. Matia de coelho selvagem. Não. Rola um D4 mais dois, você também, alguém fazendo um favor. Nossa, sorte. Vai ser um D4 mais dois dragões. Se cada um tiver um conviv com o loot. Rola um D4 aí. Basicamente, todo mundo fica atrás do Gellus. Trocante fica atrás do Gellus. Vou ficar atrás dele. Vai chuchando, o bicho quer morrer. Cara, eu vou pelado nessa batalha só pra todo mundo ficar atrás de alguém sem proteção. Não vou levar nenhuma arma também. Beleza. Vocês basicamente seguem o dia inteiro e tal. Foi um dia bastante frio, então. Nenhuma criatura, como vocês não me lembram, está dando quanto vocês passavam. Mas, anoitece. Vocês estão cansados de um dia inteiro de andar a cavalo. E vocês param novamente pra fazer acampamento. Podem se posicionar como vocês quiserem aí. E definam os turnos de vigia de vocês. Como será? É, aqui parece bom. Eu coloquei a Lire em volta de novo, tá, cara? Beleza. O Morkant pega o turno que vier pra ele. Não tem crise. É importante, pelo menos, um dos que vão vigiar tenha um pouco de percept. Eu tenho um pouquinho. Tem um negócio. Ah, beleza. Primeiro turno é Dalek e Gellus, porque eles se amam. BFFs. All right. Aí, pode ser... Puta que pariu. Como é que eu vou combinar vocês aqui? Morkant e Grigori, eu e Leon. Beleza. Não, eu e Morkant, Grigori e Leon. Beleza, também. Você tem Perception, com sabedoria, né? Sim, eu tenho. Porque, tipo, Morkant, pra prender a boa pessoas. E eu tenho aquela magia que me dá um bônus de mais 5 em Perception. Ó. É, eu tenho a Perícia. Eu tenho a Perícia se ajudar. Tem a Melinda que talvez dá pra usar em algum turno também. Tem Melinda também. Bota a Melinda junto com o Grigori, então. E em todos os turnos tem o Imprestável, porque ele não dorme. Êêêêê. Beleza. Então, posicione-se nas barracas, quem vai dormir no primeiro turno. Fica só o primeiro turno ativo aí. Então, nós estamos no único turno. É, boa pergunta. Primeiro, primeiro. A gente está no segundo, Morkant. Primeiro é Gellus e Dalek. Beleza. Onde foi a Melinda? Melinda foi pro último turno com o Grigori e a Elion. Melinda não tem barraca, ela dorme no relento. Como é o Gellus e ele não vai tacar haste em mim, eu estou em stealth. Aí o Gellus saca um Pergamum em haste. Você ouve, Melinda? Eu queria muito ver isso. Vou tacar um haste e todo mundo está dormindo. Cara, e vocês estão aí? Tipo... A cara está dormindo, o coração dispara, né? Vocês estão aí, tipo, no meio da noite e tal, esperando a... Esperando que eu acabe o turno de vocês. Deve ser mais ou menos umas 8 da noite, umas 9 da noite, 10 da noite. O pessoal foi dormir, jantou e foi dormir. E... por que não tocou o mapa da floresta? Agora vai tocar o mapa da floresta. E... Gellus, rola o Will. Ai, ai, ai. Por que sempre comigo? Aê, agora eu dei responsa aí. Will é... Defesa, né? Uhum. Ah, tem alarme na área, tá? Na barraca. Só pra... Tô querendo baralho. Tinha ela na porta da minha barraca, só pra tudo que entrar. Terremoto! Você ouve... Um chamado. Você tem que ter chamado de animal? Uh! 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 Certo. Vindo da floresta, sabe? Durante um breve instante, assim, tinha uma vontade muito grande de ir até lá, ver o que tava acontecendo. Chegou até a dar um passo pra frente, assim, sabe? Em direção ao local. De repente, você passa a cabeça, assim, e para, assim. Não. Não. Calma aí, eu passei no Will Power? Você passou. Que milagre! Isso é bem raro pra mim. E é por isso que eu tô escondido. A dura de Real Night é boa mesmo, cara. Tipo, você sentiu... Se eu sentiu alguém te chamando, algum bicho da floresta te chamando, sabe? Você foi muito curioso pra ver o que era. Mas você não foi. Foi pouca coisa. Você percebeu que você foi magicamente influenciado pela criatura, tá? Mas eu continuo curioso, então eu vou. O barulho vem daqui. Vocês conseguem ouvir o barulho. Tanto o Dalek quanto o Gellis conseguem ouvir o barulho. Da onde? Cai. Daqui. De onde que tá vindo? Ah, tá. Tá ali. Hum. Beleza, eu vou em stealth e eu tô passando pro outro lado, tá? Cavalo, depois cavalo, depois árvore. Tô indo pra lá. Beleza. Rola pra mim seu perception? Seu uso de stealth, desculpa. E depois seu perception também. Pois, era 34. Nossa. Conveniente, não? Peraí. Cara, eles não te perceberam. Por outro lado, você vai andando pra lá. E você nota que tem alguma coisa escondida aqui, no meio dessas árvores aqui. Você tá vendo alguma coisa? Vai mais pra frente um pouquinho. Me fala quando eu tiver que parar. Pode parar aí. Antes, por favor. Você percebe que tem alguma coisa escondida aqui, atrás das árvores. Eu aperto os olhos assim pra tentar ter um zoom. Que coisa é essa? Você tá vendo isso aqui? Tipo, é uma criatura que tem a cabeça de um texugo, as patas de um veado, sabe? E os dentes muito afiados. Ele é pequeno. Ele é pequeno, não. Ele é large. Peraí, ele é large. Você já colocou o handout? Já. Mostrei, não viu? Não. Não apareceu aqui, não. Ah, tá aqui. Nossa, eu vejo que ele é bonitinho. Caramba, o meu crota. Ok. Ele é large. Eu achei que fosse large. E eles estão nas minhas três árvores, sabe? E eles estão lá. Então, chamou o Gaelish. Eu vou voltar. Eu falo um acorda pro coisa. E vou passar pro... Oi, o que que é? Acorda e se arma. E... Vou passar pro... Falc, né? Eu falo pro Dalek que é melhor arma uma minca piada. E arma, né? Tipo assim, o pessoal passa no arco e sai, né? Ah, eu falo pro Falc também pra acordar que tem uns bichos aí. Quando vocês estão acordando as pessoas, eles percebem que você tá fazendo isso, eles atacam, basicamente. Então, podem rolar na iniciativa. E acorda o morcante também. Opa. Pelo menos a gente pode rolar. Caralho. Os caras fazem um ataque surpreendente, a gente acorda antes e bate neles. Eu tô gastando o meu tempo acordando as pessoas nas rolarias de iniciativa. Carlinhos, né? Beleza, o primeiro anjinho é o Grigori. Grigori, você dorme com o seu arco ao seu lado? Identidade. Beleza. Basicamente é... Onde? Até onde que o haste alcança? O haste é... Pra necessidade de ser a mate, mas em duas pessoas é 30. É. Isso é o problema, sabe? Então, por exemplo, você não pode usar nos dois aqui. Você não pode usar nos dois aqui. Vai ser eu, Gers e Dalek, que é nóis, mano. Vou ser Gers e Dalek, então. Então você, basicamente, conjura a Reich, essa galera. Sinceramente, os mais importantes são vocês e o Morcante, tá? É. É meio que desperdício em mim, no Elyon. Você ganha um de CA, cara. Desperdício é desperdício. Você fala isso porque você esquece da vez que eu matei todo mundo com a Daga, tudo bem, pra começar. Beleza. Vez do primeiro, a criatura. Meu token com sono. Cara, ela vai andando até aqui. Pode dar uma arrastadinha aqui. Olha o que tem aqui dentro. Encontrar o Elyon. E morde. Eu acordei. Encontrei ele, colocando as calças aí, cara. Ele tá lá, colocando as calças, coisas assim. E knowledge que é esse? Cara, na verdade, é sempre o Elyon. Eu tenho alma, por favor. 29 pra acertar, 18 de dano. Tom, que é, Tony. E, cara, o bicho morde o Elyon com força. E, Leão, sua vez. Tem uma hiena gigante com cabeça de texugo te mordendo. Eu vou dar um passo pra trás. Cara, eu não vou botar um buraco aqui, que eu vou ficar preso nessa porra. Tá, já sei o que eu vou fazer. Ela não pode ocupar o mesmo espaço que eu, imagino, né? Não. Aqui, ó. Nesses quatro quadrados, surge uma bolha gigante d'água. Se ela falhar, ela fica aí dentro. Isso acabou com o boss do Rebels, criando a bolha. Oi? Isso acabou com o boss do Rebels. Aham. Criou uma Warp Tios Warp. Eu acho que é grado aqui mesmo. Então o Papa cria uma enorme bolha feita de água aqui na frente dela. Colchão. E você vai fazer o save já, né? Uhum. Save o que que é? É, reflexos. Provavelmente não vai passar, eu só quero que ela vá embora, mano. Cara, o Peppa é tipo o Avatar, saca? Ele dobra a água, dobra o chão, dobra o fogo. Beleza. Dobra até a mente dos inimigos. Não passei. Então agora eu estou dentro da Orb, é isso? Uhum. Tem que fazer um segundo save. Eu tomei dano, na verdade. Sim. Pode rolar o dano aí. E eu tenho que fazer um segundo save, ver se sou optado pela Orb ou não. Opa, eu falei. Beleza, eu acho que eu passei esse segundo save. Eu tomei dano só então, mas pode bater. Cara, e surge uma bolha de água enorme e... Vai passando, batendo na Liena e ela apanha um pouco. Gellius, sua vez. E Leon uses bubble. E como Gellius estava no turno dele, ele deve estar de armadura, provavelmente. É, eu estou sem. Eu vou bater no bicho, eu vou dar um charge. Se eu te peço uma correção, Caio, que ele não pode ocupar menos o espaço da bolha, então você pode jogar ele um pouquinho para trás. Peraí. Na verdade, a bolha não pode ocupar menos o espaço dele, você tem que mover a bolha. Ah, tá. Se não coloca a bolha e ele é logado para trás, a bolha tem que se mover. É que aqui diz, ó. A criatura pode fazer um novo reflexo para escapar num quadrado adjacente à bolha. Ah, fala isso fisicamente? Fala. Mesmo. Não, o primeiro save é para ser engolfado pela bolha, então eu não fui. Então a bolha tem que sair, na verdade. A bolha é que passou por mim. Eu não fui carregado por ela. Bom, é que está falando aqui nos próximos rounds, né? Sim, sim, esse foi o primeiro. O primeiro round é a bolha que não pode ficar aí, você tem que fazer a bolha sair e passar por ele. Beleza. Gellius. Charge. Beleza, me manda bala. Calma aí. Calma aí. Você está falando da bolha, né, Peppa? Espera aí. Plop. Beleza, você vai correndo até a criatura e bate nela com a sua espada. E você acerta e causa 16 de dano. Você vai, ah, se bate nela. Você colocou a bolha aonde, Peppa? Qual foi a sua ideia? Você tem que colocar a bolha e mover ela até 30 feats. Até 30 feats, né? Eu posso mover ela até 30 feats. Eu não tenho o quê? Sim, sim. Eu estava usando isso daqui, na verdade, para tentar jogar a criatura para trás. Porque eu estava imaginando que a segunda... É que ela passa no save. Qualquer criatura no caminho da bolha toma 16 de dano. Isso assim. Ela pode fazer um set de reflexo para não tomar dano. Tudo bem. É que o que eu estava entendendo é que era mais ou menos o seguinte. E como a criatura não pode ocupar o mesmo espaço da bolha, a menos que ela esteja dentro da bolha, que o reflexo... Não funciona assim. A bolha é que está se movendo. Você não vai me jogar para trás se eu não passar no save. Não, tudo bem. A bolha tem que se mexer. A bolha, eu não preciso exatamente mexer ela, entendeu? É, só que a bolha e a criatura não podem estar no mesmo espaço. Então você tem que me vestir a bolha, teoricamente. Então tá. Então põe ela atrás da criatura. Ele é Ghelius, pode ir. Você bateu, né? Desculpa. Você acertou com a espada que eu estou perdendo nela. Morkante, sua vez. Eu vejo que o Ghelius está na linha de frente. Eu fico ao lado por um êmpeto de ficar um passo atrás dele. Ainda mais que você deveria ser a armadura, não sei. Eu estou sem armadura, mas a armadura é leve. Eu sou o Scheme. Então vai tranquilo. Eu ando 30, né? Isso. Os planos são certos, você vai dar duas vezes. Não, eu ando para cá, que é 30 para ir. Certo? A criatura está aqui, certo? Eu vou usar Lunge para aumentar até o próximo turno, meu alcance, em mais um metro. Eu faço isso perdendo dois pontos na CA, que vai para bem baixo. Me liga. E daqui eu derrubo a criatura. Beleza, pode dar o trip. Porque eu quero que o Ghelius mate ela com o 3-0 qualquer coisa também. Então, rola. Você rolou 38, né? Tranquilo. Cara, aí você bate com a sua arma no pé da criatura, puxa ela para baixo e ela cai no chão. E já leva um extra para prender. Pode bater, está com a oportunidade dos dois aí. Ele está doelinho, se ele tiver com uma arma na mão. Botou mais de 5-0 da criatura. Ah, é verdade, é verdade. Entre o tempo do mundo, ela dá um sim do grupo. Pode bater, o Ghelius. Está com a oportunidade. Esse é o talento que eu comprei no último. Muito útil. Sim. Foi meio mal. Acertou. Acertou de dano. Então, o Morcante foi. Puxou o pai da criatura, ela caiu. Abriu barriga para cima. O Ghelius enfiou a espada, o Ghelius enfiou a lança. Ela está muito machucada. Vez da criatura 2. Vou até atacar aqui e atacar você, Ghelius. Ela te morde. Ela tem cover? Verdade, ela tem cover aqui. Deu outra criatura. Vem, enche a rede de qualquer forma, Ghelius. Você levando seu escudo e para a boca dela, sabe? Tipo, uau, mãe de Deus. Você está me parando no seu escudo. Acabou, ele foi. Duas vezes. Eu consigo... Me mover até aqui para perto dos cavalos em... Em questão de movimento, tipo, entrar em stealth. Tipo, com o movimento, entrar em stealth e vir aqui bater. Como que é? Desculpa. Entrar em stealth é uma questão de movimento, certo? Sim. Eu venho para cá, para perto dos cavalos, entro em stealth e venho para cá. Mas você tem que terminar o stealth em uma área que você não está vendo. Eu vou ter isso. Eu não vou adiantar muito. Tá, eu estou em uma área de luz, não estou? Sim. Ah, você pode usar o seu amarrar? É, eu passo reto, eu entro em stealth e venho para cá. Beleza, você usa o seu agulho de cá. Beleza, você usa o seu rank-out stealth. Beleza, e o Dalek começa a defretir luz. A pele dele fica estranha, começa a defretir luz e ele meio que desaparece, tipo, a plena vista de vocês. Pode rolar o stealth. Verdade. Pode rolar o stealth. Beleza, a linha de percebeu. Então, ataca. Mas eu erro. Rola de novo. Você só errou. Você foi atacar aí, você saiu das suas sombras, ou melhor, da sua luz, foi dar um golpe de garra, de adaga na criatura, bem nesse momento ela pula para o lado, assim, meio que incentivamente, sem tratamento de você, apenas para pular para o lado mesmo, você é ela. O dia que o Dalek se der um crítico, ele explode, né? Esse aqui ataca eu não canto no crítico. O dia que ele se der um crítico com o sneak ataque, ele explode, né? Eu me explodo três vezes. Essa criatura só vai até aqui. Só dá uma volta e chega até aqui. Faw, sua vez. Faw, que Faw, que viajei. É, Faw é você, lembra? Pois é. Puta que pariu. Ok. Eu venho... Eu estou sem armadura, então eu posso andar 30. Vou... Até aqui. Puxo uma wind de Prayer. Então todo mundo tem um bônus de mais um para... Bater. Ou está todo mundo ouvindo o Livinho na Prayer. Eu nunca sei qual magia que é essa. Mais um de ataque, mais um de dano, mais um de inserir. É. E aí você pode rolar o save das criaturas, Caio. É verdade, né? Isso tem... Não, não, não tem save. É só super resistance. Eu acho que eu não tenho isso com as criaturas. Não tem. Então elas estão doomed também, né? Então elas estão menos um no ataque, menos um no dano. Menos um no save. Enquanto isso vocês têm mais um no ataque, mais um no save, mais um no dano. Então o Falco está fazendo uma pequena oração para as modeus. Baixou a moral das criaturas e imitou a moral de vocês. Uhum. O alcance é 40 pés. Então eu imagino que está pegando todo mundo, né? Uhum. Eu não rolei a Melinda, peraí. Ah, não, estão as três aí. Ah, então. Pega até metade dela, a bunda dela não está sendo afetada. E eu grito para a Melinda juntar os cavalos e... Tirar eles do combate. Beleza, ela está fazendo isso então. Ia ser o equivalente de não precisa rolar a iniciativa dela, tá? Ela está fazendo isso, está fazendo os cavalos do combate. Beleza. Precisa falar algo? Não. Liga-lhe, sua vez. É, pior que mesmo se eu andar aqui para trás, ele não alcança, né? Porque ele é grande. Uhum. Peraí, vai distante. Na verdade, não. Aqui ele não te alcança. Atrás do mercante. Só recua um passo, porque se ele andar, eu derrubo ele. Não alcança? Não. O mercante tem essa área aqui, ó. Se alguém andar aqui dentro, leva. Flechada. Então você dá um passo para trás, no ajuste, e desce flechada na criatura. Quanto que é minha CA? Peraí. 18. Eu acertou primeiro. Acho que é mais 3, né? Mais 3. Ah, mas eu estou com o Raste. Ah, tá um bônus produtando, galera. Acertei os 4 ataques. Cara, isso é crava, ela de flechas. Pegam por todo o corpo dela. Tem mais um, mais 4 aí. Eu somei o mais 4, mas tem mais um mais 4 que eu não somei. Que é o do Punch-Baked Shot. Agora está certo. Na verdade, eu achei que você tinha somado do P.B.S. e não tinha somado do Prey. Ah, eu somei o Prey. Beleza, veja o que está caído aqui no chão. Cara, ele vai se levantar. Ah, eu me disse que esse bicho vai tentar me morrer. Ao se levantar, ele já tem oportunidade para todo mundo aqui em volta. Vamos lá. Ele fica no chão. Definitivamente. Dalek enfia a daga na cabeça dele. Que ele não levanta mais. Beleza. E Leão, sua vez. A bolha vai passar por esse bicho. Beleza, eu rolo um reflexo para tomar dano. Um reflexo para conseguir um fado. Uhum. Eu passei no dano, mas se passar no dano, não rola de novo não, né? Espera aí. Exato, exato. Então, eu passei e não sei do dano. Toma metade ou não tomo nada? Não, não tomo nada. Então, esse bicho escapa da criatura. Você está percebendo que as criaturas são realmente ágeis. Diferente de um certo trune que você conhece. Não, sim, sim. Não, mas não era essa a minha ideia. Não era nem pegar esses bichos aí na bolha. Pode adivinhar. Eu acho que é uma ação de movimento, eu acho. Ou não. Não sei se isso é uma ação com vela bolha. Ah, não, é uma ação de movimento. É, é uma ação de movimento. Aham. E com minha ação, eu quero dar uma surgestão. Ah, não, é dependente de linguagem. Não vou da sua. Cara, você não sabe, né? Não, não sabe. Eles falam. Ah, eles falam. Você não sabe disso. Pode rolar um novo de neveia que você tira. Ah, você não tem, né? Não tem. Eles falam, eles têm sotaque do interior. Se eles pudessem falar, o que eles falariam, sabe? Tipo, puta que pariu, cara? Só que eu tô confusão com esses dois aí. Só queria comer cavalo. Confusão em qual deles? Dois não. E fingou depois que tomou quatro pechados? Fazendo os dois, pega no Gellius também. Então, só nesse aqui. Beleza, eu rolei um no meu dado. Eu estou confuso. É que eles não conseguiram mostrar vocês durante o dia, de maneira melhor. Eu tentei, eu não consegui. Se eu conseguisse fazer isso, eles conseguiram saber o nome de vocês. Aí na hora de fazer a chama vocês, se for o mata, eles chamariam Gellius, Gellius. Aí o Gellius tirei menos quatro no CV de Will dele. Pra não resistir até lá. Mas não foi. Eu não consegui. Eu espero que vocês que fazem isso. Beleza, ele tá confuso. Sua vez, Gellius. Tem uma hiena morta na sua frente. Eu consigo bater na hiena que tá na bolha? Ela não tá na bolha que passou reto. Você tem que dar um passinho pra frente pra bater nele. É, você tem que dar um passinho a justi. Leza, você pisa sobre a carcaça da hiena morta. E aí você bate com toda a força. Puta que pariu. Que as modelos te deu. Beleza. Você errou o Reich. Rola mais um ataque pra ver... Mais um. O que vai acontecer. Tem o bônus do Gellius. Do... Beleza, você não deu erro crítico. Você só, tipo, deu dois golpes. Pá, pá. No terceiro Swinger, você espada, a criatura baixa a cabeça e você erra. Mas você, tipo, bateu na no peito, botou na no braço. Toda sangrando ali. Morkante, sua vez. Tem uma aqui. Já bastante debilitada. E uma lá na frente. Confusa e debilitada. Vamos só terminar essa aqui debilitada. Porque não tem problema da coisa. Então eu dou um passo pra frente. Só porque eu quero cutucar a outra ali. Peraí. Um instante. Só pra avisar, Caio. Dá mais dois de dano nessa aqui. É só vir pra cá, atende a da cover, né? Uhum. Deixa eu ver. Então só... Vem pra cá, tá zoando. Daqui mesmo e ataco essa criatura aqui, infeliz. Pra não perder o costume, eu ativo um Power Attack e dou um Trip. Só porque eu quero. Só pra vontade. Você dá um Power Trip? O que é isso? Exato. Então... Ela já caiu, hein? Eu fui pro chão. Deixa eu verificar aqui. E depois de dano, terrível. Cara, aí você bate com a sua lança no pé dela. Ela tomba. Enquanto ela tá tombando, você já levanta a sua lança assim de cima pra baixo pela cabeça dela. Psssssss. E ela já cai de vez no chão. Morta. Só que protegendo a linha de trás do grupo, é o beneficente. Esse aqui está vivo ainda. E esse aqui vai atacar o Gale com 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 o Gale. E você fica babando assim. Essa é a hiena nesse momento. Talek, sua vez. Mesma coisa do turno. Eu entro em stealth. Vou lá e bato. Beleza, você começa a brilhar com a luz, chega aí e bate nela. E você acerta... E tipo, enfia a sua adaga no coração dela. Psssssss. E arraba. Eu ainda quero conseguir dar um full attack a alguém. Eu estou querendo usar meu feat combate para Throne desde que eu entrei no jogo. Não pode nem conseguir. Só quando eu falo em combate difíceis, encontros aleatórios, raramente difíceis. Tem que vir muita gente, isso é muita gente. Combate de patroa é excelente. Beleza. Tenho certeza que as criaturas estão mortas para eu poder curar o Elyon. Ah, eu tenho certeza. Eu vou lá e... No calmo delas. O Mercante está até machucado. Quem te virou? Eu não estou machucado. Daqui parece que você está machucado. Nossa, é do último combate que a gente teve. Eu acho que eu fui curado, então, faz três dias. Ou você tem diabetes. Não, eu tenho concentração alta. Pode ser. Mais seis de vida, Elyon. Posso assumir que eu estou curado? Pode. Mais nove de vida. Mais doze. Não preciso disso, não. Só mais três. Beleza. É, o Dalek só vai até aqui, mais ou menos. Tipo, dá aquela suspirada assim. Mais uma noite agradável. E volta para lá. É coisa que vocês me chamam, tá? Eu fui entrando aqui. Beleza. E a Melisa está lá, separando um cavalo de uma égua que tem aqui. Você vai dizer, sai, sai. Acho que você molhou a cama, menino. Beleza, eu volto a dormir. Acho que você molhou a cama, menino. E vocês acordam no outro dia. No outro dia, vamos ver se vai ter algum furacão. Se der um furacão, a gente está pedindo. Aí sim, hein. Aí ia ser bom. Daqui acho que morreu meu espírito. Está feliz. Mas, em todo caso, vocês acordam no outro dia. E continuam seguindo a viagem. Vocês vão seguindo, vão seguindo, vão seguindo, vão seguindo. E chegam no que parece ser a tal da encruzilhada. Onde, segundo a situação de vocês, para chegar até a Cidadela dos Hell Knights, tem que seguir a Noroeste. Vocês seguem a Noroeste? Sim. É verdade. E vocês continuam seguindo, então, a Noroeste. Vocês seguem essa encruzilhada aqui. E, cara, mais ou menos ao entardecer, quando vocês estariam parando para dormir, para montar acampamento, vocês veem, ao longe, a Cidadela dos Hell Knights. A Cidadela Ordeial. São grandes torres de aço e granito surgem acima da clareira, plana e gramada. A brilhante arquitetura metálica, com precisão matemática, contrasta com o infinito ato de árvores do Bosque de Sussurros. Então, e que surge do meio do nariz? Estão andando no meio daquelas árvores, de repente, as árvores param profundamente, se transformam em uma grande clareira. E lá na frente, um grande castelo. A Cidadela Ordeial. Toda de pedra, pedra negra na parte dela, e torres com vários detalhes em aço, sabe? Vários portões de aço, alguns espetos usando muralhas de aço. É uma arquitetura impressionante pra um fim de mundo. Me sinto em casa. Toca a música de Castlevania, por favor. Alguém fala que noite terrível para ter uma maldição. Não, por favor, não esse jogo. Esse jogo não, por favor. Pois é. Sinto que eu cutuquei uma ferida. Pois é. E, tipo, o sol está se impondo já, teoricamente. Se você não tivesse contado, essas árvores teriam parado pra dormir. Mas tem essa árvore aí na frente. Deve ser um lugar um pouquinho melhor pra dormir do que no realento. O perigo de encontrar monstros. Olha o valor. Bom, os anais sabem construir fortes, hein? Aham. Pergunta quem é o arquiteto deles. Só não sei se eles serão prestativos com a gente. Que bom que a gente tá chegando. Tá vindo mais do storm aí. Tem uma cidade de neve. Tem uma nevasca essa noite na floresta. Ainda bem que vocês chegaram. E vocês chegam assim e formam aquelas nuvens. Atrás de vocês. Aquele vento forte. Soprando do norte. Acho que não estamos mais em Kelyaxe, gente. Acho que a gente chega em São Carlos. E vocês caminham até a Cidadela. Vocês caminham, 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 caminham. Vocês percebem algumas balistas sendo apontadas pra vocês ao longo do caminho. Mas é aparentemente mais como uma espécie de aviso do que realmente ameaça, sabe? Caso vocês façam alguma coisa, eles atiram. Enquanto vocês estão apenas caminhando, eles não atiram. E vocês chegam até o portão principal da construção. E atrás de uma seteira, meio gradeada, assim, pra você conseguir chegar lá tão facilmente, vocês se encontram um Arminger dessa ordem. Arminger, pra quem não sabe, são os... Os Hell Knights recrutas, sabe? São cenários de baixo nível. E lá tem um Arminger dessa ordem. Usando uma lança, né? Afinal de contas, é a Orden of the Pike. Tem que ser uma lança que eles estão te usando. Eu só com a minha arma. Uuuuh! Uuuuh! Estou em casa, caras. Ora sim, Pedro. Abarcei, cara. Ah! Ele olha pra vocês, assim, pela portinhola atrás da seteira. E diz o que querem aqui. Ah, eu sou o Valerian Fox. Claro que o Diasmo Deus, enviado da... Cai, me passa os títulos aí da Imperatriz. Rainha, a Brogail, segunda... Rainha, não é? Imperatriz, não. Rainha, é Imperatriz, tem razão. É Imperatriz. É Rainha, Rainha, Rainha. Rainha, sua majestade infernal. Então, e eu e os meus, incluindo Hell Knight da Ordem da REC, não é? Aham. Então, Galeus Crupt. Então, eu procuro a ajuda dos Hell Knights da Orden of the Pike e estadia, pelo menos, pra essa noite. Eles sempre olham, assim, olham pro seu brasão de Keliax, olham pro Galeus, assim. Tipo, é o brasão de Keliax, o brasão da Ordem of the REC e o... O brasão de Asmodeus. Rola uma diplomacia, vocês têm um bônus razoável aí. Porque eles não costumam aceitar viajantes, não? Eles costumam, mas eles estão com uma ordem de não aceitar no momento. Mas você passa tranquilamente, tem uns bônus a de mais seis, por ter um Hell Knight e tudo mais. Ele olha, assim, vocês, entre olham e fala... A Ordem of the Pike, no momento, está se retirando da política na Guerra Civil de Keliax. Entretanto, não vamos negar abrigo para um irmão Hell Knight numa noite de frio como esta. Podem entrar. E eles começam lá a girar as engrenagens do forte, e o portão começa a subir. E vocês são permitidos dentro do castelo da Ordem. Eu viro pro primeiro cavalarisco achar, e eu falo... Avise a quem interessar que nós chegamos. Eu preciso discutir assuntos que... São do interesse da Ordem. E o cavalheiro se fala... Bem, podemos cuidar dos seus cavalos, se quiserem. Vamos levar para o estábulo. Sugiro que vocês vão até o sinal principal. Deve ter algo pra vocês comerem e esquentarem lá dentro. E deixarem armar o nosso... O nosso superior para conversar com vocês. E, tipo... Alguns desses Armingers, né? Eles pegam os cavalos que vocês levam para o estábulo deles. Cara, é um estábulo de pedra. Tipo, toda coisa de pedra. Não tem palha, não tem madeira aqui. É tudo pedra, tudo granito. Ele pega, leva os cavalos pra lá. Tem um pouco de palha pra eles comerem e tal. Passam o cobertor neles pra aquecer eles o frio. E o outro Arminger guia vocês a torção principal da Ordem. Assim que vocês entram, é um grande salão daquele salão de castelo mesmo, sabe? Tipo, com várias bandeiras em volta. Mas, ao invés de brasões de casas nobres, que seria o normal de se encontrar num castelo medieval, vocês veem troféis de monstros que eles mataram. Vocês sabem, principalmente o Gellius, né? Que é um Hell Knight. Que é a Ordem of the Pike, a especialidade delas é destruir monstros, caçar monstros. A missão delas é proteger as pessoas dos locais mais longínquos e esmos do mundo de terríveis criaturas. Vocês entram aí, vocês veem cabeças, sabe aquelas cabeças de touro que você tem de vez em quando em alguns locais? Eles têm aí com várias monstros diferentes. Tem que ter cabeça de búfalo gigante, cabeça de urso gigante, cabeça de uma criatura dracônica, se não pode ser um dragão ou só alguma coisa falsa. A gente vai assim procurando, cadê a mantícora? Tem a mantícora aí também. Ali, uma mantícora, a gente já matou um daquele. Tem várias criaturas, tem cabeças de diabos aí que vocês reconhecem, cabeças de anjos que vocês reconhecem também. Então, tem várias criaturas que eles mataram. Tem pelo menos umas 100 troféus de combate espalhados pelo salão, assim. Tipo, tem um pequeno, algumas pequenas porções de comida aí que vocês podem se alimentar se vocês quiserem. Mas nada muito luxuoso, apenas comida de castelo, mesmo comida de soldado, sabe? Ações, pães, algum assado ou de alguma caça deles e tal. Supostamente uma caça normal, não uma caça monstruosa, mas nunca se sabe se vocês estão comendo carne de mantícora ou não. E... A carne de mantícora tá de boa. Vocês vão andando, vão andando, vão andando. Vão pelo salão e tal, comendo alguma coisa e tal. Eis que... Vocês veem descendo uma escada, lá do segundo andar do castelo, até o salão. Um homem um pouco mais imponente que a maioria dos real nights aí. Pelo menos em teoria, porque eu acho uma imagem dele cheia pra caralho, mas... Vamos ver. Eu acho a arte desse livro meio ruim. Ele tá assustado, ele tá mais tímido com a gente. Uau. Esse cara é um progredor do Tim Burton, cara. Ele tá na história errada. É que ele viu coisas. Aí você compara esse cara que eu mostrei pra vocês antes aí com esse cara. Então, tipo, é um homem com idade um pouco avançada, uns 40 anos, talvez mais. Várias entradas no cabelo dele mostrando que ele já perdeu muito cabelo. O nariz dele tá quebrado em pelo menos três lugares diferentes. Se vocês conseguem ver, eu tô deformado assim. Ele tem olhos muito fundos e negros. E ele vai descendo assim pra vocês, encarando vocês assim abaixo. Quando chega, ele fala Bem-vindos à Cidadela Ordeal. Meu nome é Lucan Oliani. Eu sou líder dessa ordem. Agora, eu vou pedir pra todo mundo, menos os dois que entraram por último, que é o Morkant e o Grigori, rolar em inteligência pra tentar lembrar alguma coisa sobre esse cara. Eu sei que... Eu acho que não. Eu sei que os jogadores não lembram. Os players, os personagens também lembram-se. Então, eu rolei pessoalmente inteligência e não lembro. É, essa é a questão. O DC é fácil, tá? Não precisa ser muito difícil de rolar, não. Eu não tava pensando canção, provavelmente. O Fawkes lembra. Fawkes, lembra de uma certa Real Night? Que vocês iam resgatar, mas acabaram matando? Sim. Sim, eu lembro. O sobrenome dela era Ursuliane também. Ops. Oh, shit. Foi o Fawkes, não fui eu. Acho que só o Fawkes... O Gellison me lembrou. A gente foi da Real Night, acho que era oito. Tem que falar de inteligência pra eles? Oi, o que foi? Eu acho que eu tava lá também. Sim. E você nota que ele falou o Lucan Ursuliane, o nome dela era alguma coisa Ursuliane também. Então, é o mesmo sobrenome. O Gellison, o da Real Night também lembra. Eu só não lembro o Billion, que tava prestando atenção, provavelmente no momento. E ele fala, o que trazem vocês, a Servo de Asmodeus, a nossa cidadela, que buscam aqui? Eu vim em paz, pedir um abrigo pela noite e uma troca de informações com a... Como é que eu posso dizer com o posto que vocês têm aqui na floresta? Bem, nunca negaríamos uma noite de sono, nosso calor, nossa fogueira, diante de uma tempestade de neve como essa. Ainda mais para o irmão da Ordem do Haki. Olha pro Gellison assim, quando ele fala. Vocês estão preparando o Haki, não? Eu mandei preparar quartos pra vocês. Não são exatamente quartos dos Chuosos, que talvez um membro do Clero está acostumado a utilizar, mas é o que temos por aqui. Eu não sou esse tipo do membro do Clero, então... Então, há apenas um lugar pra ficar e é tudo que faço. Então, esses são os meus companheiros. Então, nós estamos em missão para a Rainha. E... Viemos aqui na... Como é que é o nome da floresta, Caio? Floresta dos Sussurros. A floresta do Sussurro... No Bosco dos Sussurros. Com a missão de fechar uma... Um portal pro inferno. Gente, você pensa a cabeça assim? Você refere ao Inferno Gate, certo? Aham... A não ser que tenham outros. Espero que não. Um já é bastante problemático. Bem, eu não sei exatamente aonde fica o Inferno Gate, mas sei que ele fica em algum lugar na parte da floresta conhecida como... Pântano da Perdição. Nós, da Ordem of the Pike, não nos preocupamos tanto assim com portais. Apenas com as criaturas que saem dele. Caso... Quero saber alguém especializado em portais, recomendo a Ordem of the Gate. Ou... Ele fala Ordem of the Gate, assim? Com um certo temor nos olhos, sabe? Quando ele fala TheOrdem of the Gate. Tipo, se fosse tipo, ó... Uma coisa que ele mesmo não... Não gosta, ele tem medo de falar sobre, sabe? Hmm... O que que eu sei sobre essa Ordem, Caio? Que essa daí eu não lembro mesmo. Pode rolar o Knowledge... Uhn... Local or Nobility. Ou Religium. Huhn... Knowledge... Qual canal você tem aqui que seja relevante a Hell Knights? Pode ser History? Pode, pode ser sim. Deixa eu ver... Ah, ainda foi. Então, a Ordem of the Gate é uma ordem de Hell Knights especializada em conjurar e fazer bind em criaturas etapanais e usá-las em combate. Diabos, demônios, etc. Normalmente Diabo, né, por ser Hell Knights. Eles têm uma propriedade muito grande em relação aos outros Hell Knights. Lá, o número de Signifiers, que são os Hell Knights conjuradores, né, os magos e clérigos dos Hell Knights, chegam a ser 3 para 1 em relação aos normais, aos Hell Knights combatentes. Então ela tem muito mago, muito conjurador. E eles não são muito bem vistos entre os outros Hell Knights. As pessoas costumam recorrer a eles em última situação, porque eles mexem com coisas que os Hell Knights, em geral, preferem não encher. Tá, mas e onde é que eles ficam? Ah, eles ficam em Hell Knights também, mas lá no meio das montanhas de Menador, bem mais ao norte do que aqui. Tá meio longe. Sim, com certeza. E eles estão, você acha que eles vão nunca ir fechar o portal, provavelmente também. Eles vão querer usar para alguma coisa. É. Não, tipo, a minha ideia é fechar essa porcaria. Mas, todavia, contudo, eu queria poder conversar com os membros veteranos da Ordem que estiver aqui. E, através de um mapa, tentar ter uma ideia melhor de onde o Inferno Gate fica. Tentar reduzir ao máximo a área que a gente tem que buscar. Tentar, venham até a minha sala. E ele guia vocês, subindo algumas escadas circulares e tal, até o alto de uma torre, que parece ser a sala dele. Na torre tem apenas um único troféu, que é a cabeça de um diabo morto. Que ele olha para o diabo e fala, eu mesmo matei esse diabo quando eu me tornei um Hell Knight. Ele abre para o Gellius. Você matou um também, não matou? Claro que sim. Todo mundo tem que matar um diabo. Só uma pergunta, o que ele matou ali em cima é um... É um Barred Devil? É, que é o normal. A maioria dos Hell Knights matam um desses. É. Tá... Aí dou aquela cotoveladinha... Não, Gellius, você matou um... Eu pronuncio o nome do outro lá que o Gellius matou, que é um mais forte. Um Armonger Devil. É. E... Isso mesmo. Ele traz para vocês um mapa. Este aqui é um mapa do Bosque dos Sussurros. Yeeeey. Estamos aqui, na Cidadela Ordeial. O Pântano da Perdição é essa parte embaixo dela, embaixo do rio. Tem esse rio Izeld. Tudo embaixo dele é conhecido como Pântano da Perdição. Eu acho que o Infernal Gate está em algum lugar próximo a Senara, no Pântano da Perdição. Pois a Senara é conhecida pela qualidade ridícula de Typhoons que habitam o local. E... O poder de Typhoons que habitam o local indica uma conexão muito forte com o Inferno. Certo... Então é muito difícil. Isso pode ser interessante para vocês também. Existe um certo grupo da Glorz Reclamation também tentando chegar até o portal. Eles também vieram até nós Em busca de informação Bem, nisso pelo menos nós temos Interesse mútuo Então, você Sua honra me permite dizer A composição deles Do grupo Bem, eles são liderados por uma Cavaleira porta-bandeira Conhecida como Viona Cadarius E ele fala assim Você pode perceber um certo de respeito muito forte Por ela na voz, sabe? Eu conheci essa pessoa de nome e reputação no tempo Durante o exército Fala o nome de... Que nome você tem? Eu tenho um nome de nobreza Pode ser, pode ser Que é justamente pra saber sobre os meus oficiais Pode rolar, pode rolar Deixa eu pegar aqui, tá na parte da Q-Round A gente se bagaça Foi Vinte e seis Beleza Sou o Nelson Rubens, medieval Meu Deus Deixa eu só achar que ela... Você sabe sobre ela sim Deixa eu só achar mais sobre ela aqui Ó, o que você sabe sobre ela? Ela é uma cavaleira Uma knight, né? Uma cavalier E ela é conhecida por montar um unicórnio celestial Eita Eu comento com os demais Se nós buscamos chifras de unicórnio Já achamos um Essa cavaleira, ela monta um Ou unicórnio qualquer, né? Unicórnio celestial E você sabe que ela originalmente era de Taldor Ela é filha de um... De nobre de Taldor Taldor é o reino mais... Não posso dizer... Com a nobreza mais exagerada que tem aqui em Q-Round Sabe aqueles nobres... Tipo, vitorianos e coisas assim É, eles ainda acham que Keliax é uma colônia deles É, basicamente Só que ela sempre foi aquela garota rebeliosa E fugiu de Taldor E juntou a Andoran E lá ela começou a carreira dela Como membro da... De Amedai, coisas assim Ela não tem... Ela fugiu muito dessa coisa de nobre, nobre, nobre E virou realmente um... Seguidora de Amedai, devota de Amedai Ela era uma pessoa respeitável Tipo, morreria pelos soldados dela Ela parece ser uma pessoa que facilmente guiaria pessoas para o combate E as pessoas seguiriam ela Então, Morcante não está feliz em ter que matar ela Mas... Guerra e Inferno Ele não comenta essa parte de ela ser honrada Porque é ele quem agradece para ele Mas ele avisa o resto do grupo sobre o Unicornios Na verdade, a minha ideia é... Até que o Inferno Gate seja fechado Eu não tenho problema em trabalhar com a... Glorious Reclamation É que o Morcante não sabe muito bem o plano ainda Ele só chegou na parte da violência Mas se me alertarem que a gente vai fazer uma tramóia Conversar com eles Aí ele fala o resto Fora isso... É o cara que eu estou falando, né? O Lucan Ela está conformada por um pequeno esquadrão de cavaleiros Da Glorious Reclamation E um pequeno grupo de Archons Bem, eu tenho uma última pergunta só Antes de nos retirarmos Você sabe... Você saberia me dizer quem é... Ou o que é... Vispertou? Ele franja o senho, assim, né? Seria até sendo enrugada Pelo nome, ele deve ser algum diabo Mas... Especificamente Quem ou o que é essa criatura Eu não sei Certo Bem Agradeço a hospitalidade da ordem Então... Nós iremos nos retirar nos nossos quartos E... Amanhã já... Seguiremos viagem Fiquem à vontade Descansem Comum de nossa comida Isso aqui é feio de nossa fogueira A floresta é imperdoável Para quem não está preparado para ela E ele... Se quiserem perguntar alguma outra coisa para ele Podem responder também Qualquer coisa que você não saber Ele pode tentar Se souber a resposta Para que ele não saiba Eu não tenho mais perguntas A não ser que alguém tenha Perguntar dos ingredientes que estão faltando Não Ele não sabe nada disso É, talvez ele saiba onde tem as criaturas Ou saber que tem um bosque com unicórnios ali Mas por que? Nós vamos ir atrás dos ingredientes Parece uma boa... Algo você fazendo esse meu tempo Então... Eu estou de boa de ficar sabendo disso aí por enquanto Porque ele se vê apenas como um soldado quieto Então tem um pouquinho que eu não tenho que falar Bem, aproveite o seu estado aqui Qualquer coisa Estarei aqui E tipo, vocês saem da sala dele E são guiados por alguns funcionários Mais de baixo nível Os Armingers Para os aposentos de vocês São quartos simples Uma simples cama De palha e tal Com estrado de madeira e palha Um pequeno lavaco do lado Que vocês lavariam o rosto E coisas assim A água está muito gelada Está muito frio lá fora Um pequeno pedaço de pão e frutas Para vocês comerem Fazer o resumo de vocês E algumas sopas simples Todas feitas de todas negras Que os funcionários utilizam no seu dia a dia Por baixo da armadura Vocês dormem Nesse local Querem fazer alguma coisa específica Eu vou dar uma espalhada no forte Antes de dormir Pesa Rafael, você dá uma volta pelo local O local parece um chato Para falar a verdade, sabe? Tipo, você é basicamente Um monte de gente Armadura negra Uma galera treinando Você vê um grupo de jovens e garotos Tipo, 12 anos para mais Treinando com outro Hell Knight Sendo para eles Tipo, como segurar a lança Como bater a lança Tipo, como segurar o escuro Tipo, de coisa Mas você vai andando Vai andando Vai andando Você chega no que parece ser A espécie de sala comunal Onde o seu Knight Ficam lá para relaxar O que para eles Que é eles retirarem a armadura E descansar um pouco o corpo Mas você nota alguma coisa Diferente aí Nesse quadro Nesse local Tem um grande quadro No centro desse local É uma das cartazes de procurados E um trovão lá fora Toca assim Enselecedor Chovendo lá fora Rapaz Começou aqui Depois eu ouvi aí Começou aqui Aí na verdade Eu acabei de ouvir aqui É Acabei de ouvir aqui também E você vê Esse grande cartaz De procurado Com quatro Atualmente Um grande quadro Com procurados Atualmente Com quatro Cartazes lá Chego perto Assim Estelho Ainda Estou olhando Nele você lê Por ordem Do Lictor Lucan Orcelani Todos os Seus Knight Da ajuda do pai Que devem estar atentos A seguintes criminosos Monstros conhecidos Por habitar No Bosque dos Sussurros Provas de caçadas Bem sucedidas Devem ser levadas Até Sinaloriane Para que seja entregue A recompensa prometida Larsap Ak O Príncipe Fajuto Localização Visto pela última vez Na Via Borra do Sussurro Dos Murmulhos Vivo 5.000 PO Eu faço uma anotação Das coisas Que a gente precisa fazer Dama Calma Calma Dama Selvagem das Bestas Vista pela última vez Próxima da Estrada De Nemiciana No Pântano da Perdição Vivo ou Morta 3.000 PO Diabos Barbados Um foi morto Nos arredores Do Rio Iseld No Espanheiro do Ferro Morto 1.000 PO a cada Arcontes Cães Os sound accounts Vistos na Mata Cicatriz Morto 600 PO a cada Vocês mataram Delos Barbados recentemente Só faltou troféu Vocês falaram lá buscar Outra coisa que você lembra Rafael Talvez o Dalek lembra Você troféu realmente não Príncipe Fajuto É um nome que vocês já Viram uma vez Lembra aquele esconderijo Onde a Cavaleira Anjos Estava escondida Lá no primeiro livro Aquela árvore estranha Aquelas árvores estranhas Aquele forte É aquele forte árvore Sim Aquele local Teoricamente Era o antigo esconderijo Do príncipe Fajuto Depois ele fugiu Para outro local Ele fugiu Porque a gente ia para lá Ou porque foi tomado Fugiu porque aquele A que chegou E ele fugiu para outro local Anota tudo o que tiver que anotar Faça um desenho Estilo Dalek Dos pessoas E tem duas imagens aí Do príncipe Fajuto Que é esse homem Com orelhas pontudas Aí do lado E da dama Selvagem das bestas Que é essa mulher Com orelhas pontudas E flores no cabelo Beleza Viu? Volto para eles E passo a informação Com os desenhos Se vocês quiserem ganhar dinheiro É isso aqui Que eles estão oferecendo E essa mulher das selvas Está onde nós Teremos que ir Supostamente Também A gente pode ficar de olho Nessas coisas Qualquer dinheiro Ajuda o esforço de guerra Beleza 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 Então Pessoas Juntem-se a mim Ok Ok Ah Vamos ver Quantas magias Dessa daqui Eu posso usar Mas Cara Eu vou usar Spell Immunity É uma magia Que me deixa Imune A uma magia Beleza A cada quatro níveis Quase Dez minutos Por nível Basicamente Estanque Quatro níveis Para baixo Acho que alguém Sabe me dizer Qual que é o nível De scrying Quatro para cima Dez minutos Dez minutos Dez minutos Scrying É nível Desculpa É quatro Nível quatro É para conjurado Para mago Beleza Então Funciona Se ele fosse clérigo A gente estava Fudido É cinco Alguém Alguém caiu E voltou Alguém caiu e voltou Não Ok Eu posso fazer isso Para pelo menos Três criaturas Eu acho Acho que é o número De magias que eu tenho O resto Eu vou soltar Uns Non Detection Tipo Eu soltei Uma porrada De magia De não Detecção Mas A única Realmente Que eu garanto Que ele não Consegue Passar É essa Beleza Eu só Tenho Eu só tenho Duas Dessa Na verdade Então Eu solto Um Spell Immunity Vamos ver Eu acho Que eu vou Colocar Noob Dalek Minha will É bem Baixa Provavelmente Noob Galeos Ok Sobra Eu só E A gente Vendo o que Que dá E Eu coloco A magia Que eu nomeio Pelo Skane Imune É Skrine Beleza Mas Por que Agora A saladora Dez minutos Para o nível De trade Special É a ideia Beleza E é o máximo Que eu posso Fazer no momento Então Eu preciso De mais Algumas Vençãos De Asmodeus Para fazer Isso melhor Conhecido Quanto Preciso Estar mais De nível 10 Ok Então Pessoas Nós temos Uma hora Para discutir Os nossos Próximos Passos E eu fiz O máximo Que eu pude Para impedir Que o Barão Tente Descobrir Magicamente O que nós Estamos fazendo Então Eu como um bom Líder Gostaria de ouvir A opinião De vocês O barão Nos traiu Particularmente Eu não acho Que a gente Sinceramente Chegar lá Invadindo A gente vai Conseguir pegar Ele Também Acho que Não Mas Acabar Com a mansão Dele É sempre Uma boa Temos Que fazer Ao menos Alguma coisa Para que Futuras Traições Pensem Duas Vezes Ao saber O que Acabarão Se deixarmos Ele nos trair E não fazer Nada Qual que é O poderá Nos trair Nipunemente Vai por mim Como um Conjurador Como um Conjurador Não necessariamente Como barão Mas Destruir A Criaturazinha Dele Já foi Um bom Começo Então Nós podemos Nós temos Várias opções Daqui pra frente Nós podemos Tentar Continuar Procurando O Inferno Gate Nós Podemos Tentar Juntar O resto Dos Itens Necessários Para o que Quer que o Barão Queria Não sei Se isso É muito Sábio No momento Quais seriam As melhores Chances De a gente Encontrar Com o Barão Talvez Se a gente Conseguisse Convencê-lo De que Isso fosse De interesse Dele Duvido Muito Minha ideia Melhor Por enquanto É realmente Invadir A mansão Dele E tentar Encontrar Qualquer Tipo De pista Que ele Deixar Por lá Agora Ele já Sabe A gente Já matou O bichinho Dele A gente Não Ia Conseguir Manter Isso Em segredo Durante Muito Tempo Não Acho Que a gente Conseguiu Mantê-lo Em segredo Mas se A gente Tiver Os itens Que ele Quer Talvez Já Seja Alguma Coisa Ele vai Ter Que pegar Esses itens De alguma maneira Se ele Quiser Continuar Contando De 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 Não Mas Isso Também Não Garante Que Eu Que Isso Daqui Não É Algum Tipo De Armadilha Então Não Sei Se Ele Realmente Precisa Por isso, novamente, eu gostaria de me apropriar dos bens dele na mansão, que é o laboratório dele ficava lá, né, Caio? Isso. Se a gente conseguir descobrir o que diabos é esse ritual, pra que ele quer fazer isso e como fazer, talvez nos ajude de alguma maneira também. É, o problema é que eu não sei quem poderia descobrir isso. Provavelmente o correspondente dele, mas eu acho que é difícil chegar até lá e talvez seja mais difícil ainda arrancar dele. Talvez eu consiga ter acesso à mansão, se ele não tiver nenhumas proteções arpanas muito fortes. Algumas proteções eu acredito que ele vai ter, então se nós vamos invadir a mansão, eu sugiro ser diferente mesmo. Outra questão é que talvez alguém que possa nos ajudar pra saber esse ritual, talvez possa ter alguém nos ranks da... Como é que é o nome da cavaleira mesmo? Ah... Eu virei pro... Eu, jogador, não lembro agora, cara. Viona alguma coisa. Eu, Lady Viona. E ela, pelo que eu bem conhecia da sua reputação, se você apelar para seu senso de honra, ela se daria. Bom, ela possivelmente deve ter alguma ideia de como fechar esse portal. Mas não sei se seria o mesmo ritual que o Baron, que aparentemente ele que é exatamente o oposto. Então, nós podemos nos aliar brevemente a esse esquadrão de Lady Viona e trabalhar junto até fecharmos o portal. No mínimo, isso seria uma maneira de chamar a atenção dele. Não acho que ele deixaria de... Esse portal ser fechado tão facilmente. Uhum. E afinal de contas, o inimigo do meu inimigo é um problema pra mais tarde, mas no momento eles podem ser úteis. Então... Leon, Grigori, Morcante, Gellius. Não, eu concordo. Tá dentro. O Morcante fala, qualquer plano que fizerem, está bom pra mim. Eu passo a minha parte. Ok. Beleza, então eu vou ver se a Melinda consegue rastrear um Unicórnio Celestial. Não, não deve ter muitos por aí. O que torna um pouco difícil rastrear. Ia ser legal se esses Unicórnio a gente descobre que tem quatro chips. Aí não é um Unicórnio. É um Multicórnio. Um Unicórnio. Você já adivinaram magia e sabem que tem uma família de Unicórnio no local perto do do Rio? Vocês já sabem isso. Vocês já procuraram isso. Beleza. Você acha que rastrear especificamente um Unicórnio pode ser difícil, mas rastrear um grupo de pessoas que saíram daqui, grande, não é tão difícil assim. Talvez ela consiga. Pode ser que seja difícil por causa da neve e tal, mas ela deve ter alguma noção de pra onde eles foram e coisas assim. Não, pra onde eles foram, acho que a gente sabe pra onde eles foram. Pra região, pelo menos. Sim. Exatamente. Como é que a gente vai se aproximar deles, né? Só vai chegar, ô, e aí, beleza? É, não. Não tem ideia. Se precisarem de mentiras, toquem pra isso. Eu poderia ajudar com ideias, mas eu não sou a pessoa mais sociável e o modo que eu, ao pedir minha demissão do grupo, não foi exatamente limpo. Você pode ajudar com as ideias, a gente é pra uma paciência de honra deles, eles têm um monte disso. Ah, é. Mas a maioria das vezes é apenas teatro, não é de verdade. No caso dela, eu assumo que isso é verdadeiro, mas não sei até onde vai. A honra dela é somente com os dela, ou se ela vê... A gente descobre isso na hora. Uma coisa que eu sei sobre ela, é que ela cascaria sua vida por um de seus subordinados, o que é um tanto raro. Não importa em qual fileira você luta, oficiais sempre são... Bem, deixa eu no ar a história. Mas eu falo, ela luta pelos seus homens e é fiel a eles, nós podemos utilizar isso. Talvez ela possa sentir a bondade dentro de nós, e que nós estamos prestes a virar a casaca. Mas saquear o bico de rei, cara. É melhor eu ficar escondido, então. Eu não sou bom de teatro, mas eu posso fazer da peça que eu estou conflitado, e que eu estou trazendo vocês de volta. Não, não, não. Isso é desnecessário. Não, não, não. Primeiro é a gente ser honesto. A gente é mal, mas a gente é honesto, tá? Menos o Dalek. É, por isso que eu vou ficar escondido. Eu sou o Lotho. Como eu disse, a gente é Lotho, mas a gente é mal, eu honesto. Quer fazer o mal, faz o mal certo. A gente é mal, mas é limpinho, basicamente. Não, o Dalek não é. Menos o Dalek. Beleza, Caio, nós temos um plano. O que você quer fazer, porque são 20 pra meia-noite já. Não, a gente vai parar agora. Então vocês vão tentar procurar esse grupo de Hell Knights delas pra Lady Vianna. Ela tá com Hell Knights, é? Desculpa, só a gente dá agora essa reclamation. Ah. Beleza. Beleza. Beleza, então. Próxima sessão, vocês vão provavelmente descer até o ponto da perdição, tentando seguir mais ou menos o que vocês conseguem de trilha deles. Tentar encontrá-los. Acho que é isso. Bem, então acho que podemos parar por aqui. Já temos planos. Muito obrigado a quem nos acompanha hoje. Hoje foi um dia da gente cheio. Agradecer aqui ao Antraxi, ao Augustelos, ao Fox, ao Bialjapa, ao Gustavo Malek, ao Lowe... Peraí, que é difícil de ler. Lowe to O, ao Maxi Mix, que é o Ricardo, tá vendo? Eu espero não vocês aqui, tá, gente? O cara do Hells Habels. Os UDXD, ao Vinicins e ao Vou Jogar. Agradecer ao Herbert, que tá aqui me ensinando também. E ao pessoal que tá aqui me ensinando também. Muito obrigado e continuamos oportunamente agora com o pessoal do Malek, tentando encontrar o pessoal do bem pra fazer uma aliança. Valeu aí, pessoal. E acabamos por aqui. Valeu, pessoal. Valeu, boa noite. Valeu, povo. Muito obrigado.